Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Aqui no painel de minha nave, a temperatura na marca de 23 graus. E vocês, como estão? Espero que estejam muito bem. Nosso convidado, o João Castro, ele vai falar sobre a confusão em relação ao comando Asta. Como é que é a pronúncia, João? Que até hoje não aprendi direito. Asta? Astar? Como é que é? É Astar mesmo, né? Está valendo. Não é Asta. É Asta. Depende de onde você estiver, né? Se você estiver no Rio, vão puxar, vai dar uma chiada, né? Asta. E você continua naquela cidade que tem um nome pitoresco, São Miguel do Apetitoso? É, São Miguel do Gostoso, né? Qual é o estado mesmo? Rio Grande do Norte. Você foi levado aí de nave ou você foi de avião, de ônibus, de carro? Eu fiz uma jornada. Eu vim duas vezes para cá de carro. Atravessei do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte de carro. Olha, que aventura. É uma aventura. Quatro dias de viagem. Mas você tem passeado de nave pelos últimos dias? Tem sido abduzido? Ou seja, convidado a passear com os seres? Olha, segundo eles me passam, diz que a gente sai passear bem seguido, mas que eu lembre, eu não faço nem questão de lembrar. Eu sou um pouco avesso a essas questões ligadas a desdobramento, passear em nave, ver plano astral. Eu não faço questão nenhuma, Flávio. Você sabe que sempre tem gente nova no canal, então, para o pessoal que está chegando agora, o que é que você faz da vida, as atividades atuais, profissionais, os trabalhos anteriores, por favor? Então, eu era dentista, né? Vendi meu consultório lá no Rio Grande do Sul, me mudei para o Rio Grande do Norte para tocar um empreendimento imobiliário. Estamos em fase de começo do empreendimento imobiliário bem grande aqui, vai mais ou menos uns 20 anos até terminar. E também trabalho com terapias, ajudo pessoas, dou aulas a respeito de espiritualidade, tenho um canal no YouTube, tenho site, mas é meio que um combinado que eu tenho com a própria hierarquia, porque o trabalho, de fato, está ligado a empreendimento mesmo, isso é empreendedorismo. Então, essa questão digital e de internet aí é um hobby, é um combinado com a equipe espiritual, enfim. As pessoas falam muito em missão, né? Fala, eu não considero isso uma missão, eu considero isso um gosto pessoal, eu gosto desses assuntos, eu gosto de passar as coisas que eu aprendo, tanto com os mentores quanto estudando, e é mais ou menos isso, não tem esse negócio de, ah, é a minha missão, é trazer conhecimento, é isso aqui. Não, eu faço porque eu gosto mesmo. O trabalho mesmo é outro, eu sou empresário. Você se encontra em certos ambientes, quando vê já está nele e está tudo certo, as coisas vão fluindo, não é, João? É, por exemplo, essa questão de trabalhar com espiritualidade nunca foi uma escolha, foi um acontecimento. Os mentores apareceram, eles começaram a direcionar, foi graças a eles que eu estou no Rio Grande do Norte hoje e que eu estou trabalhando nessa área imobiliária e até então eu era dentista. Os mentores me trouxeram para cá, os mentores pediram para eu fazer o que eu faço e eu simplesmente estou em comunhão com eles, em parceria com eles e as coisas dão certo. Enquanto eu sigo as orientações, minha vida vai bem. Então, por que eu não vou fazer? Você vem de casa, apartamento, terreno? Como é que é a área imobiliária? Aqui eu estou morando em uma praia chamada Praia de Tourinhos, que é a principal praia do litoral norte do estado do Rio Grande do Norte e na Praia de Tourinhos agora a gente vai fazer um mega empreendimento imobiliário com 4 milhões de metros quadrados à beira-mar. Vai ter casa, vai ter hotel, vai ter pousada, vai ter até pista de pouso aqui, vai ter de tudo aqui. A gente vai fazer uma cidade nova, por isso que são 20 anos de trabalho e a gente está só no começo. Muito bem, parabéns, que tudo dê certo, já deu. João, você está pertinho do Jean Valé-Lan? É, 100 quilômetros, né? Ele está acho que em Natal e eu estou aqui no litoral norte, eu estou bem na esquina do Brasil. Eu estou a 10 quilômetros, não, aqui são 20 quilômetros do marco zero da BR-101 e do famoso farol do cotovelo, que é o quê? É o ponto mais nordeste do continente do Brasil. Eu estou bem na esquina do Brasil, eu estou literalmente onde o vento faz a curva. Fala nisso, Rogério, Jean Valé-Lan estará conosco amanhã, não perca. Já agende aí. Você que gosta de acompanhar os trabalhos do Jean Valé-Lan. Olha, essa imagem aqui é do Astar Sheran mesmo? Você tem algo a dizer? Ah, essa aí, essa imagem aí, o pessoal bota na conta do Astar, bota na conta do Miguelito, mas basicamente eles botam nas costas dizendo que é o Astar, né? A gente vai falar um pouco, daqui a pouco eu vou entrar no assunto, por que que ele está aí loiro de olhos azuis, né? O pessoal fica um pouco de bronca, né? Por que que sempre é loiro? Por que que Jesus tem olho claro? Aquela história toda. Tem explicação, gente. A gente não precisa ficar ficando irritado, e, ah, nossa, não tem nada a ver. Tem explicação, tudo tem explicação. A gente vai conversar a respeito. Pessoal, já dá o like aí nessa live para nós ganharmos força, relevância. Dá um apoio para nós, você que chegou agora aí. Vamos compartilhar o link, convidar todo mundo. A partir de agora, vamos ouvir o João Castro com esse tema, a confusão, quer dizer que tem uma confusão rolando em relação ao comando Astar. Queremos saber de tudo, João. Por favor, derrame no tapete. Confusão, confusão é um termo que eu usei para tentar trazer esses assuntos. Na verdade, é para tentar organizar, né? Porque as informações, elas estão aí. Elas estão aí. Várias pessoas já falaram a respeito. O comando Astar, Astar, Cheranger, é um assunto que é debatido na Terra desde 1933, mais ou menos. Começou lá com os alemães, primeiros canalizadores, depois passou lá na década de 40, 50, com o italiano, o senhor Eugênio Siracusa, e depois apareceram outros canalizadores aí do famoso comandante Astar. Só que, nesse meio tempo, começam essas canalizações, então, com os canais oficiais, digamos assim, e em seguida já começa a contaminação, assim como acontece com vários outros seres estelares, vários outros canalizadores que trazem informações de seres de fora da Terra. Tem muita coisa que faz sentido, que tem fundamento, que tem embasamento, que tem uma ordem, assim, que a gente pode, eu sempre falo que tem, as coisas precisam ter um pouco de racionalidade, precisam fazer sentido, tem que ter lógica e racionalidade, se não tem peça suficiente para a gente entender, não é algo que dá para levar muito em consideração. E é mais ou menos isso que eu quero fazer hoje a respeito do comando Astar. Então, gente, para começar a conversa, o Astar existe? Existe. Ah, eu falo com o Astar, o Astar vem aqui na minha casa tomar um chimarrão. Não, não vem. Não vem. Astar não vem na casa de ninguém tomar mate com ninguém. Desculpa aí, gauchada, que está conversando com o Astar, vocês não estão falando com o Astar. É outra coisa. Eu vou explicar por quê. Então, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui hoje. O segundo ponto, o Astar não está vindo casar com a mulherada, e, claro, você acredita que tem uma mulherada que acha que está casando e está namorando o Astar, no astral? Sério? Eu tenho que tocar aqui a marcha nupcial. Estão casando com o Astar Xerã? Estão. Deixa eu enxergar o sem óculos aqui. Não, não posso mais. Não posso pegar sem óculos hoje. E como é que é isso? Tem gente noiva também dele, casando? Olha, eu sei de noiva, né? Mas o noivo, não sei. Talvez apareça também. Então, gente, o negócio está complicado para a espiritualidade em geral. O que tem de onda aí para a gente dar uma... A gente dá risada junto ou a gente se liga, né? Mas a respeito do Astar, o que está acontecendo? Aí tem uma galera aí que fala assim, Flávio, ah, porque o Astar, o comando Astar, está chegando com uma frota de duas mil naves e vai levar todo mundo embora, todos serão resgatados pelo comando, porque os membros do comando Astar, que estão encarnados, vão ser levados embora da Terra. Vocês percebem que isso parece a história do arrebatamento? É, foi o que eu pensei, o arrebatamento religioso. Exatamente, é o arrebatamento religioso, só que num conceito espiritualista, esotérico, né? Ufológico. É a mesma historinha, só muda... Por que acontece? Da mesma maneira que o arrebatamento religioso, ele pega e muitas pessoas acabam afinizando com a história, quando a gente fala que vai chegar um comandante, bota um bonitão ali, loiro de ouro azul ainda, né? Que, às vezes, é o perfil do desejável para muita gente. E aí, você acaba... Acaba que essa mentira, assim, godo, começa a passar, criar uma certa, um arre de credibilidade e, em função dessa massa de pessoas, de seres pensantes alimentando isso, ele literalmente passa a existir enquanto um ser que está, de fato, trazendo um auxílio aí para a humanidade. Por quê? Porque tem pessoas que literalmente passam a receber informações de um tal Astar, né? Tem uns caras no YouTube aí que estão recebendo informação do comandante Xeran. Para não dizer que é o Astar, para se diferenciar um pouquinho, eles passaram a receber do Xeran. É mesmo? Tem, tem. Tem pesquisa que vocês vão achar. Né? Então, o que acontece, gente? Vamos no comecinho, vamos explicar o que é o Astar, vamos entender de onde é que vem esse comandante, o que ele é, tá? A galera que, das antigas aí, que conhece o Perdidos no Espaço, Flávio, já lembra que a família, né? A família estava procurando Alpha Centauri, né? Ah, Alpha Centauri. A viagem era para Alpha Centauri, né? O perigo, os Robson lá, estavam indo para Alpha Centauri, fugir que a Terra estava com problemas, eles iam colonizar Alpha Centauri. Alpha Centauri, ela está a 4,5 anos-luz daqui da Terra. É um sistema bem próximo, né? Um sistema bem próximo. É vizinho, é pertinho mesmo, do ponto de vista, assim, astronômico, é super, é vizinho mesmo. 4 anos-luz aqui do lado. A gente conhece estrelas aí que estão há milhões de anos-luz, né? Esse aqui está aqui do ladinho. E nesse sistema de Alpha Centauri, que fora da Terra, o comando estelar batizou de Toliman, a Terra, vocês sabem que a Terra, fora da Terra, ela é conhecida como Urântia, tanto que tem até o livro de Urântia que conta a história. Alpha Centauri é justamente conhecido por Toliman. E ali em Toliman aconteceram os mesmos problemas que aconteceram aqui para nós. Que é contaminação com seres negativos, seres das trevas, a história do anticristo, reptilianos, draconianos, toda aquela conversa lá, Ordem do Dragão Negro, enfim, toda manipulação que teve com os humanos, humanos sofrendo. Tudo isso aconteceu em Toliman, em Alpha Centauri, antes do que na Terra. se a gente pegasse a nossa linha temporal, linha temporal é um negócio complicado de falar, porque na live passada eu falei para vocês sobre realidades paralelas, existência de realidades paralelas, e o que eu não falei na live passada é que uma realidade paralela, ela pode estar sustentando uma linha temporal que não corresponde a nós. por exemplo, por exemplo, aqui na Terra hoje nós estamos em 2023, 5 de abril, e nós podemos ter uma linha temporal aqui na Terra mesmo em que a equivalência seria 200 anos para frente, 100 anos para trás, 1.000 anos para trás, só para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Essas realidades paralelas a gente já conversou um pouco na live passada, mas isso vai servir para para eu explicar um pouco por que as informações não batem. Então é assim, 2.5 milhões de anos aproximadamente da nossa linha temporal, Miguel, Arcanjo Miguel, a pedido do seu criador, do seu pai, vamos colocar eles em família para ficar mais fácil de entender, Miguel, Arcanjo Miguel, a pedido do pai dele, então, Micá, nós vamos botar o nome de Micá, ele, Micá chega para o Miguel e diz assim, olha, lá no sistema de Alpha Centauri, em Toliman, nós estamos tendo problemas, aquele local está tendo infiltração, e a sociedade de humanos que está lá, a experiência lá, a experiência genética daquele local era de humanos, adâmicos, humanos, arianos, por isso que o Astar aparece de olho azul, porque o tipo de, corpo físico colocado lá naquele sistema para gerar a sociedade foi de arianos, foi de seres brancos, de olhos azuis, olha, todos no espaço, os originais, todos no espaço, os originais, sabe que tem algumas coisas que saíram desse seriado, hein, João? Tem, tem muita coisa. Tem uma extraterrestre aí do meio que saiu daí, não foi? Tem, tem, pelo menos a inspiração, né? É, foi inspirado. Tem uma outra foto aqui bem interessante, essa aqui eu acho que é bem legal, olha aí. até roubou. Saudações, terra, tá aí, ó. Perigo e o Robinson, saudações. Continuem. aí então, continuando, lá em Alfa Centauro, a experiência genética colocada, os corpos físicos dos humanos que foram colocados lá para serem habitados por almas eram de loiros de olhos azuis. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas até os canalizadores eles são racistas, são homofóbicos, são não sei o que, gente, calma, não. Lá em Alfa Centauro tinha loiro de olhos azuis, mas nós temos um outro sistema estelar chamado Altair em Aquila, que eles eram negros. A origem da raça negra é estelar. Foi na constelação de Aquila. Então, fiquem tranquilos, não entrem nessa noia. Os corpos biológicos foram gerados todos fora da Terra e foram trazidos para cá depois essas experiências para serem refeitas aqui, dentro do contexto terrestre. E ali, em Alfa Centauro, então, eles eram loiros de olhos azuis. E o que aconteceu? Houve a contaminação, houve invasão e, por consequência, a necessidade do do filho paradisíaco responsável por aquele projeto de intervir para corrigir as distorções e corrigir a contaminação. O que ele faz? Miká, que era o dono do projeto, institui que precisa descer a energia dele, a energia direta do criador lá para restabelecer a ordem. E naquele sistema, Miguel se fraciona, dá um quântum da energia dele para que uma alma possa ser criada para ocupar um corpo físico. e essa alma e esse corpo físico que encarnam no sistema de Toleman se chama, passa a se chamar Astar, Xeran. Dentro de Toleman ele vira um comandante, ele vira um militar, até que ele vai subindo e fica o governante daquele planeta. Na verdade, é um sistema com três planetas. Ele passa a ser um governante daqueles três planetas que estavam ligados entre si, eles possuem tecnologia para viajar um outro, eles tinham capacidades técnicas para fazer viagem estelar interplanetária no começo e eles se organizam, ele passa a organizar a sociedade daqueles humanos para guerrearem contra os dracos e os reptilianos e expulsarem eles do sistema. E lá em Toleman, Astar tem sucesso nessa empreitada. Ele consegue expulsar os invasores a muito custo, obviamente, e esses invasores acabam dando um atrego, não invadem mais o sistema e o sistema fica livre. A partir do controle do sistema local, Astar cria uma estrutura com tecnologia e capacidade de fazer viagem interestelar no começo, não era intergaláctica, interestelar, entre sistemas solares, entre estrelas. E o primeiro sistema solar que eles visitam por proximidade é o nosso. e o planeta habitado, o planeta que eles passam a habitar, a utilizar como base e também como extensão do comando de Toleman, é o planeta Vênus. O planeta Vênus. Então, em Vênus, os venusianos são descendentes do povo de Alpha Centauri. e eles também por descendência acabam sendo arianos com aquela característica genética de loiros de olhos azuis, pessoas com aquela aparência física. E depois disso é que ocorre a interação dos mesmos, dessa mesma turma de Toleman com a Terra. Eles vão primeiro em Vênus, depois eles vêm para a Terra e passa a ter o intercâmbio até então a Terra, Vênus, Alpha Centauri com seus três planetas onde existem projetos humanos, eles passam a integrar uma sociedade estelar e eles desenvolvem vários projetos juntos, inclusive de viagem através de portais estelares. Só que acontece, quando você desenvolve um portal estelar para fazer viagem, você viaja no espaço e viaja na linha temporal também. e essa já é a série nova. É. Essa aí já é a turma nova. Tem essa foto aqui da nova série também, bem legal. É, o desperdício no espaço eu assisti, o outro eu não consegui pegar, mas isso eu assisti, é bem legal. Então, seguindo, segundo meu amigo Yuri, eu estou mandando um pouco de nanotecnologia para dentro do corpo agora. Isso aí é água que passarinho não bebe? Estou ostentando o governo secreto, isso aqui, vamos fazer propaganda sem ganhar, sem merchan, sem ganhar, né, Flávio? É Pepsi mesmo. Ah, tá. Não é água que passarinho não bebe? Passarinho não bebe. Não bebe também, né? Eles não vão beber isso aí também. Ou será que bebe? Bebe não. Mas, continuando, então, a partir do momento em que o Asta, enquanto comandante em Toliman, ele consegue controlar a invasão e expandir a sociedade lá de Alfa Centauri, a sociedade de Toliman, eles acabam chegando em Vênus, estabelecem base em Vênus, chegam na Terra, começam a interagir com a sociedade terrestre, sim, já existia, já existia humanos aqui, humanos não, sociedades de reptilianos positivados, já existia aqui na Terra, e aí começa a ter interação. O que acontece? Uma das coisas que eles desenvolvem é justamente a viagem por portais estelares, os famosos Stargates, tem várias séries aí que falam sobre Stargate, tem até uma série que o nome é Stargate, e é justamente isso, capacidade de viagem entre sistemas estelares através de tecnologias sem a necessidade de naves. Só que quando você faz esse tipo de viagem, você acaba viajando também na linha temporal, então eles saíam de lá a 2,5 milhões de anos aqui da nossa linha temporal lá de Toleman, e vinham aqui para Vênus, o equivalente a 16,5 milhões de anos aqui na linha temporal da Terra. Então perceba como dá diferença, em vez de eles andarem linearmente, eles entram em um portal a 2,5 milhões de anos, e saem outro que está a 16 milhões de anos. E é por isso que dá confusão na hora da gente tentar entender, porque o ser humano a tendência é a gente pensar linearmente, a gente começa a pensar assim, a nossa idade, voltar para antes de Cristo e tentar ir voltando, é isso que a gente faz, por isso que as informações às vezes não batem. Mas então eles viajam, desenvolvem sociedades ali em Vênus, depois na Terra, e acontece o seguinte, em Vênus, lá em Alfa Centauro, primeiro o Astar controla, não tem mais invasão, porém uma colônia, vamos colocar assim, do pessoal de Alfa Centauro que era em Vênus, ela acaba sendo invadida pelos reptilianos e dracos. Isso acaba incorrendo em um êxodo, em um êxodo, que é a chegada, a famosa chegada do Sanat Kumara para o planeta Terra. Todo mundo conhece o mestre ascensionado de Sanat Kumara, ele estava em Vênus, Sanat Kumara possui a mesma frequência, ele tem a mesma origem de criação do Astar e do Miguel, todos eles são da mesma energia chamada Mikar, eles são equivalentes a irmãos, podemos dizer assim, e ele acaba vindo para a Terra com um grupo de venusianos, numa nave chamada Shambhala, que vem para a crosta e pousa e se estabelece vizinha, quase colada a um outro sistema de cidades que existiam na Terra que chamava Agarta. E ali começa a relação entre humanos e reptilianos positivos que no futuro acabam criando as lendas dos orixás. O Sanat Kumara representa o Shabat que vem para a Terra e acaba entrando em contato com os outros orixás que já estavam aqui, que eram reptilianos positivos. mas isso é uma história para o outro dia. Para a gente seguir, então, Astar auxilia, o comando Astar auxilia nessa migração e nessa salvação dos venusianos para a Terra que passam a encarnar aqui no processo terrestre. Vênus perde a capacidade de receber projetos na crosta. Hoje em Vênus só existe em vida intraterrena a cerca de 40 quilômetros de profundidade na crosta. Só tem cidades intraterrenas em Vênus e o comando Astar se especializa em combater e repelir dracos e reptilianos em locais onde existam projetos humanos. Ele vira literalmente um guardião dos projetos humanos. Onde tem projeto humano o comando Astar faz a proteção tanto que é criação do comando Astar uma série de tecnologias espaciais ligadas a domos a proteções tecnológicas a satélites que criam uma rede de proteção entre uma maia de proteção ao redor do planeta todas essas tecnologias são originárias do comando Astar que na verdade no começo ele se representava apenas uma divisão militar tecnológica do grupo de Tolliman do pessoal de Alpha Centauri que cuidava de algumas colônias de alguns locais na parceria onde existiam projetos humanos só que na medida em que as invasões começam a ficar mais constantes começam a ficar mais recorrentes tanto no nosso sistema solar quanto em outros o comando Astar recebe um reforço da ordem Kumara se quiserem saber quem é a ordem Kumara outro dia a gente fala a respeito lá no meu canal eu já falei a ordem Kumara que é uma outra ordem ligada a energia micaélica a energia de Miguel e eles fazem uma parceria para criar uma estrutura mais robusta e combater essas invasões todas e nessa história de combater invasões o comando Astar ele passa a aumentar de tamanho a ter várias divisões várias funções diferentes ele passa a se estruturar como aqui no nosso braço de Órion na espiral de Órion na nossa galáxia o comando Astar ele literalmente assume ele assume as funções do comando estelar o nosso comando estelar local ele é basicamente o comando Astar ele aumenta tanto de tamanho com tanta eficiência com tamanho eficiência que ele assume às vezes do comando estelar local de Órion ele fica aqui funções do comando Astar coordenados pelo Astar proteção e vigilância do nosso setor estelar intercâmbio de culturas com outras culturas e realidades desenvolvimento de tecnologias e pesquisa também estabelece os níveis de segurança confiabilidade entre as federações ou seja ele é literalmente um observador e coordenador do intercâmbio entre federações de planetas e aglomerados locais então o comando Astar passa a ser literalmente uma estrutura que coordena e sustenta a criação e desenvolvimento de projetos ligados a humanos e humanoides mas basicamente humanos adâmicos de todas as cores não é só humano de olho azul e aí ele começa a interagir com vários planetas o Astar mas dentro do comando não como ser o que acontece o Astar fica lá em Alpha Centauri ele cria toda essa estrutura e num determinado momento que não vem ao caso ele ascensiona o que acontece ele sai das dimensões mais densas e passa a existir acima daquilo que a gente conhece por 12D eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês nós vocês falam que a gente vive no 3D eu tenho por hábito chamar de 4D então nós estamos na quarta dimensão 4D o plano astral então é 5D plano mental é 6D inferior mental superior 7D 12D seria o plano dimensional e frequencial onde habita o nosso eu superior a partir de 12D a gente já tem estruturas que independem de qualquer matéria física eles são literalmente matéria não tem mais matéria bariônica eles são matéria escura ou energia escura ou até antimatéria então esses seres eles não tem mais essa interação social que a gente tem eles passam a ser irradiações cósmicas então a Astar enquanto ser humano ele não tem mais função em local nenhum então por isso que eu falei no começo que não tem como vocês estarem namorando Astar Astar o Astar como uma figura de um comandante de óleo de olhos azuis ele não existe mais essa energia ela já se refundiu a energia de Mikah e só ficou o comando Astar coordenando todos esses trabalhos e protegendo os humanos assim como aqui na Terra então pra gente entender o Mikah ele fez ele ordenou que a energia dele fosse encarnada que ela fosse levada diretamente pra 21 planetas que estavam sofrendo a invasão e a contaminação mais pesada Toliman foi um sistema um dos planetas foi um dos sistemas aqui na Terra foi outro a gente teve mais 19 lá ele foi Miguel separou a energia e encarnou como Astar Sharon aqui na Terra Miguel separa uma frequência de energia dele e encarna como Jesus e depois quando desencarna a frequência de Jesus deixa de existir ela se refunde ao arcanjo Miguel só que pra questão de necessidade humana o arcanjo Miguel recria uma frequência ligada a Jesus encarnado que passa a se chamar Sananda e assim fica então a Astar é lá de Toliman Sananda aqui da Terra mas os dois são fractais micaélicos são fractais de Miguel o arcanjo Miguel que enviou essas energias pra fazer esse trabalho lógico que essas energias elas evoluem elas ascensionam elas sobem a frequência porque isso é permitido pelo criador mesmo você sendo um pedaço de energia você tem como você adquirir mais poder mais potência mais conhecimento mais experiência e trabalho ao ponto de você ficar igual o seu o seu criador isso é um é um é um preceito é uma prerrogativa do criador do pai de Miguel que seria o Deus dos humanos né que justamente é a capacidade de você se tornar um Deus então é por isso que tem a confusão de achar que fazer aquela confusão assim ah mas Jesus é uma coisa Miguel é outra Aster é outra como que Aster pode ser uma partícula de Miguel se eles tem a mesma importância eles tem a mesma importância tá então essas histórias todas servem apenas pra que a gente pra nós nos situarmos e entendemos que tipo de coisa que tipo de informação nós estamos recebendo de quem da onde isso vem por que que a informação vem tão confusa por que que as pessoas ficam tão ligadas a canalizações de seres estelares que estão aqui trazendo esclarecimento e despertando consciências quando na verdade a informação ela não está ajudando ninguém tá todo mundo só saindo de uma caixinha e caindo em outra você sai lá da religião você vai pra espiritualidade mas sai de uma caixa que fala sobre arrebatamento e cai em outra caixa que fala sobre comando estelar vindo te salvar de nave sendo que nenhuma das duas vai na prática vai te ajudar pra nada né então é esse o contexto da história de hoje Astar hoje ele é uma frequência uma irradiação cósmica tá ele consegue condensar uma informação e enviar para canais específicos consegue já fez isso já falei em 1933 começou isso lá na Alemanha depois prosseguiu primeiro com gênio Siracusa e depois teve mais dois ou três canalizadores reais na terra o resto da galera que está trabalhando com Astar não está trabalhando diretamente com o comandante Astar o que essas pessoas conseguem elas conseguem se ligar e ancorar a essa irradiação cósmica porque ela é uma irradiação crística da mesma maneira que o Cristo cósmico que Sananda que Arcanjo Miguel só que é uma ela é uma frequência que entrou no planeta terra e ela faz ressonância com muitos de nós porque antes de estarmos na terra muitos já passamos por Vênus alguns já vieram lá de Tólimo ou de outros sistemas onde teve experiências humanas então acaba que vocês se ressoam com essas informações e não saem por que nossa eu gosto tanto desse assunto mas eu não sei por que bom talvez você já passou por lá e pelo fato da gente gostar desses assuntos você vai pra internet e você começa a pegar lá o canalizador do Astar mandando mensagem mensagem do Astar Sheran mensagem do Arcanjo Miguel com todo respeito esses caras não estão mais fazendo isso hoje enquanto irradiações cósmicas esses seres não estão mais perdendo tempo entre aspas aqui tá perdendo tempo com nós humanos e chegando pra cada um e diz assim João presta atenção eu sou Astar Sheran escuta aqui fala isso aqui pros humanos isso já passou hoje eles trabalham de outras formas eles são irradiações eles conseguem emanar a energia deles e sensibilizar vários várias consciências tanto encarnados quanto desencarnados tanto da terra quanto de outros sistemas solares e você passa a ressoar com a informação dos caras e você busca o teu caminho ele não tem mais que tá aqui te dizendo mandando psicografia nem incorporando em nenhum médio que vai falar na internet não tem nada disso mas o que acontece como eu falei no começo quando a gente fala que essas informações existem e que essa história aconteceu tem sempre os aproveitadores aí começa a aparecer o canal do canalizador do Astro o canal do canalizador do Miguel aí o Miguel começa a fazer um negócio aqui aí começa a aparecer um trabalho aqui na terra de pessoas ligadas ao Arcanjo Miguel aí começa a aparecer mesa daqui terapia dali e a galera vai fazendo dinheiro vai fazendo dinheiro aí as pessoas começam a ver olha só como é o médium por isso que eu falei eu já fiz live sobre mediunidade aqui aí começa a aparecer médiums os videntes não porque eu já fui na nave porque eu já vi eu já vi o Miguel cara você viu alguma coisa mas se você não entender como é que funciona a estrutura você não vai saber que o Miguel não tem mais corpo físico Miguel é acima de 12D Miguel é literalmente energia pura tá ele é uma irradiação é uma emanação divina Asta é uma emanação divina Sananda é uma emanação divina não tem nada não tem nada de físico e de humano nesses seres mais então tudo isso que vem para a terra humanizando essas essas consciências poderosíssimas é golpe é picaretagem é treta é só para tomar dinheiro daquelas pessoas que ressoam com os assuntos porque isso faz sentido para muita gente faz sentido para muita gente e aí o que acontece a galera embarca e perde grana e se dá mal e começa a confiar e a vida não melhora porque você deposita todas as suas forças é a tua vontade os seus desejos para que esses seres salvadores resolvam os seus problemas e as suas questões só que eles não estão nem aqui né então o que acontece quando a gente começa a se vincular a seres sem ter mais ou menos a ideia do que eles são e do que de qual é o qual é o patamar deles nesse momento a gente perde literalmente perde a encarnação a gente perde a encarnação porque você fica devotado a uma estrutura energética que não vai te ajudar na prática eu vou dar um exemplo aqui vamos supor que vocês sejam devotos do fulano de tal que canaliza Miguel que canaliza Sananda que canaliza Jesus ou que incorpora o Astar fala com o Astar todo dia aí o que acontece ou se não você está falando com o Astar você é canalizador do Astar você canalizar o Astar é a mesma coisa que você chegar num prédio por lado de fora num prédio de 30 andares o Astar está lá em cima dizendo assim aí fulano tudo bom eu estou aqui no terraço aqui ó eu sou o Astar ó eu estou te dando uma mão pega na minha mão aqui e vamos seguir aí você está lá pulando debaixo olhando pra cima assim olha lá o Astar nossa o Astar é meu mentor o Astar fala comigo o Astar me manda informações aí você está lá pulando que nem um trouxa assim pega na minha mão pega na minha mão são 30 andares não vai alcançar nunca na vida aí o que acontece você está lá pega na minha mão me fala alguma coisa aí passa uma pessoa na rua você diz ô fulano ô fulano tá vendo lá em cima aquele lá é o Astar ele é o meu mentor eu me comunico com o Astar eu sou o cara o Astar fala comigo aí você está lá me pega me pega o mentor está lá e não consegue fazer nada por você tá porque não tem como a distância é muito grande a distância é enorme energeticamente falando frequencialmente falando na densidade também dimensionalmente falando o cara nem na terra tá nem corpo ele tem se ele existir for seu mentor ele pode o máximo te passar alguma orientação ele não vai ajudar você fazer as coisas aqui embaixo né então o que acontece as coisas não funcionam sei o mesmo que eu dizer pra vocês aqui na live agora o negócio é o seguinte gente eu tenho um sofá aqui pra mudar de lugar ele é um pouco pesado quem de vocês pode me ajudar a mudar o sofá de lugar quem que vai conseguir assim online não dá tá e é isso que as pessoas querem que aconteça é isso que as pessoas querem que aconteça você a gente mentalizar um ser que está fora da terra e achar que a nossa vida aqui na terra vai dar um salto maravilhoso milagroso e tudo vai começar a acontecer não vai então quando eu trago essas informações pra vocês que eu pego lá o começo e começo a contar as historinhas eu faço isso muito lá no meu canal começo a contar as historinhas serve só pra uma coisa pra adquirir conhecimento pra que com o conhecimento e com a informação pontuada trazendo uma lógica e uma racionalidade vocês entendam poxa mas aquilo lá que aquele cara tá falando não faz o menor sentido porque é uma informação perdida no meio do nada tudo bem ressoa comigo porque ele falou o nome Astra ele falou o nome Miguel só que não tem como a gente trazer nada perdido assim aleatoriamente sabe precisa ter uma sequência tem que fazer tem que ter um embasamento e essas informações elas estão disponíveis eu não tô trazendo nada inventado aqui agora é simplesmente organizando informações que são trazidas por canalizadores antigos porque alguém começou a trazer isso né alguém começou a trazer esse tipo de coisa e as pessoas acreditam então pelo menos acredita em algo que não vai te prejudicar porque não eu tô aqui pra dizer pra vocês Astra Xenia não vai vir salvar a vida de vocês Astra Xenia não vai vir pagar os boletos de vocês Astra Xenia não vai aparecer numa mesa radiônica e resolver os teus problemas emocionais e nem tirar os teus encostos tá essa é a confusão que tá acontecendo as pessoas acham que elas estão colocando a Astra como a salvação de tudo tá e assim como eu tô falando do Astra aqui a gente podia tá falando de qualquer outro ser cósmico aí a gente pode pegar e contar a história de qualquer outro que sirva de exemplo pra todos os outros não importa muito né pode ser Astra pode ser Jesus pode ser sei lá qualquer outro mestre Miguel importa o fato é o cara tá lá em cima você tá aqui embaixo você tá longe ele não vai fazer o que você supõe que ele vai fazer por mais que tenham pessoas que estão te dizendo que sim quem vai fazer quem vai conseguir chegar e dar a mão pra ele não é ele ele esticando o braço é você descobrindo que se você entrar no prédio ali dentro vai ter uma escadaria ou vai ter um elevador você vai ter o elevador então você descobre ah então sou eu que tenho que ir até o elevador apertar o botão e o elevador me leva até lá em cima quem que seria o elevador nesse exemplo super tosco que eu tô dando os mentores os seres que estão aqui embaixo que não encarnam mais que estão aqui pra passar orientação pra gente ó você não precisa encarnar você pode ficar aqui comigo nós vamos dar um jeito de cair fora daqui eu te boto no elevador você vai subir não volta pra lá e presta atenção não adianta você ficar pro lado de fora do prédio gritando que nem um doido porque o cara lá em cima não vai poder te ajudar e é o que a gente faz se você vai pra internet e o que mais tem é 21 dias de arcângel miguel é não sei o que mensagem do astra mentalização quebra de contratos com astra quebra de contratos com miguel e não sei o que e a espada de miguel tá vindo e a luz venceu cara isso é uma confusão e os boletos tão chegando e a luz vence mesmo se não pagar né a internet vence também a água vence também tudo que você comprou no crédito no crediário vai vencer também e aí o negócio não vai rolar e não desculpa o astra não vai vir pagar isso não vai te trazer o dinheiro não vai fazer o dinheiro materializar na sua mão não vai fazer a sua doença desaparecer não vai fazer os problemas com a sua família com o seu chefe com o seu filho com quem quer que seja milagrosamente se resolverem né é só isso que a gente tem que entender por quê? porque o cara existiu dentro de um contexto dentro de uma sociedade ele teve uma função super relevante no contexto da sociedade estelar a qual ele fez parte mas hoje ele é uma energia hoje ele está aqui para você sentir a energia dele associar isso ao teu campo perceber afinidades gostar do assunto e buscar informação e entender estudar ele para que você possa fazer um dia o que ele fez você ter a relevância que ele teve né aqui na terra por exemplo vocês vão falar assim tá mas qual é a relevância do comando Astar aqui na terra sem falar naqueles seres que estão sendo levados embora daqui que não precisam mais encarnar aqui que estão sendo resgatados tanto aqui na crosta quanto naquilo que vocês chamam de umbral ou de inferno ou de abismo que são resgatados por agentes do comando Astar e que são vários são de vários tipos tá essa é uma das funções deles outra função deles é fazer com que a informação chegue até nós pela afinidade que a gente tem aí começa a aparecer todas essas histórias de ficção científica e de viagem espacial por exemplo a gente começou a falar a gente começou a falar sobre lá no começo sobre eu citei pra vocês perdidos no espaço perdidos no espaço é uma canalização alguém que trouxe essa informação recebeu essa inspiração pra relembrar os humanos de histórias que acontecem fora da terra assim como acontece com Star Trek com Star Wars acontece com o Peri Rodin que já tem 40 anos que tem revistinhas em quadrinhos do Peri Rodin com vários canalizadores diferentes e continua tendo assunto e todos esses assuntos eles são confirmados pelos seres que estão fora da terra através de canalizações você pergunta pro cara e fala não realmente aquilo ali é fato aquilo acontece aqui fora são representações fiéis de sociedades estelares que a gente ainda não tem acesso por uma série de motivos mas o futuro é lá fora né e é isso que eu quero que vocês entendam humildemente falando é não caiam nas contos de internet não caiam na historinha do cara que vai trazer a energia de Miguel pra solucionar um problema seu por troco de mod a troco de alguns valores financeiros porque o negócio não vai acontecer não funciona assim tá resuminamente o recado é esse né a gente tem aqui na terra hoje muita informação do Aster só que muita informação que tem é dos canalizadores originais essa informação foi difundida ela fica registrada aqui na crosta na psicosfera do planeta e é possível ser acessada por outros médiuns e esses médiuns por falta de entendimento de como acessam essa informação eles supõem estarem canalizando só que não estão porque é uma informação que já estava aqui é igual você pegar um jornal antigo lá de 20 30 anos atrás e assim olha que legal uma informação aqui ninguém vai lembrar que é de 20 30 anos atrás todo mundo se você contar a história as pessoas vão achar que é inédita mas então a historinha hoje Flávia ela é curta a gente pode ficar conversando agora com a galera aqui a respeito desse assunto e debatendo o recado está dado o Miguelito não está aqui casando com ninguém o Aster não está aqui curando feridas de ninguém nem salvando ninguém eles estão sim em funções altamente qualificadas de seres que nem corpo físico usam mais comandando frotas exércitos naves de várias espécies diferentes inclusive de corpos físicos mas não estão mais aqui inclusive a Ordem Kumara que é parceira do Comando Aster ela é representada a base da Ordem Kumara aqui na nossa galáxia Flávio ela é em Sirius Alpha abre a câmera aí sabe o que você sabe quem são os representantes os corpos físicos dos representantes encarnados em Sirius Alpha vai falando que eu vou colocar o Piscuizinho eles são esses gatinhos que nem você tem um no colo só que são os gatão os caras mais tipo o Piscuizinho na caminha dele ah o Piscuizinho vai dormir é é veio aqui do lado do Tocadiscos essas informações que eu estou trazendo para vocês muita coisa está disponível por aí é só vocês pesquisarem só que façam pelo menos tirem o tempo de vocês analisarem essa informação e buscarem pesquisar essa informação tem algum fundo de sentido se ela faz se ela se liga com alguma coisa se ela tem lógica tem racionalidade e dá para fazer isso com a própria equipe de mentores de vocês dá para você chegar e pedir para o teu guardião vem cá meu querido essa informação desse cara que isso aqui tem fundamento ou não ele vai te dizer ele vai te dizer porque tem interesse que você saiba a verdade sabe por quê? porque a gente já está preso aqui na terra tem muito tempo eu já tenho uma live aqui que eu falei sobre a história dos espíritas que eu expliquei toda a manipulação do espiritismo da roda de samsara e tudo eu já expliquei tudo aqui a gente já está nessa há muito tempo e quando a gente tem a oportunidade de ter uma quantidade de informações suficiente para a gente não cair mais nessa a gente tem que investigar tem que correr atrás é isso que eu estou trazendo aqui um ponto de vista uma possibilidade de vocês pegarem essa informação e dizer assim nossa, será que isso faz algum sentido? vamos pesquisar? o que pode acontecer? é vocês pegarem a partir de amanhã começarem a procurar essas informações na internet e dizer assim nossa, realmente olha lá esse cara que está com jeito de picareta meus pais que ele está só querendo levar meu dinheiro e é isso que vai acontecer vocês vão começar a se ligar até porque o dinheiro não está fácil de ganhar mas é muito fácil de perder principalmente quando você perde com informações que você ressoa que aquilo faz bem para você a pessoa está falando algo que você gosta de ouvir algo que você acredita e está levando seu dinheiro e você não está nem percebendo então quando eu venho falar para vocês essas coisas aqui é no intuito sempre de tentar trazer algum tipo de ajuda hoje a ajuda é essa não cai na história a história é mais ou menos essa que eu estou contando para vocês eu contei super resumido o cara existiu ele já ascensionou ele já não tem mais corpo físico ele não vem mais para cá ele não está mais curando ninguém não está mais protegendo ninguém e não vai levar ninguém embora em nave ponto final o resto é historinha e historinha é o que mais tem aqui nas redes sociais no youtube por aí e fora tá gente era isso aí e a Elisa disse João onde está Rodrigo Romo não sei não sei mesmo eu sei que daqui uns dias ele tem curso em São Paulo eu sei que daqui no meio do ano ele está indo para a Europa não sei esse dia da semana passada ele estava com um amigo nosso lá em São Paulo mas ele está ele está por aí o trabalho dele onde ele não está mais é no youtube porque o youtube convidou ele a se retirar né então é isso que aconteceu gente infelizmente quando a pessoa não tem o Rodrigo não tem muito filtro ele não tem esses cuidados que a gente tem com o que fala e ele acaba falando demais e deu ruim para ele é nas redes sociais hoje em dia se você falar tudo o que quer você acaba sendo convidado a sair fora as perguntas começam a partir de agora já vamos passar vamos derramar o balaio de perguntas no seu tapete o que você acha das pessoas que tem canalizado Deus eu acho o seguinte eu queria conversar com esse Deus e perguntar assim me diga aí meu querido qual Deus é você você é o Deus de quem é o Deus dos judeus é o Deus dos católicos é o Deus dos evangélicos de quem é os muçulmãs qual Deus você é para a gente tentar descobrir qual anunnak que ele está tentando fazer de conta que é porque são várias possibilidades mas de fato Deus Deus não ele não perde gente vamos vamos colocar vamos acreditar em Deus agora fazer de conta que tem só um Deus e a gente vai colocar ele na importância que ele tem Deus o criador de tudo que existe o criador do universo ele vai perder tempo falando com borra bosta em qualquer lugar do Brasil com quem quer que seja vamos falar sério só pensar um pouquinho por que que ele vai falar por que que é lá no interior do Rio de Janeiro por que que é lá no interior do sei lá de qualquer estado e por que que você está entendendo por que que não é lá na rede Globo em hora nobre então para todo mundo ouvir sabe um negócio que não faz muito sentido só que o que acontece às vezes bate aquela informação que ressoa a pessoa curte aquilo aquilo faz aquilo aquela aquela vibe assim dá dentro do teu peito é que nem uma flechada assim você gosta daquilo e você cai na historinha né a Juliana existe namorados no plano astral João ou se existe nossa um dia nós podemos fazer ó eu vou dizer pra vocês que se vocês quiserem um dia eu venho fazer uma live só pra contar a fofoca dos atendimentos que eu já fiz lógico que eu não vou dar nome pra ninguém pra nada só vou contar as histórias que as pessoas passam enquanto se projetam pro plano astral ou o que elas trazem de vidas anteriores eu vou contar uma aqui até já contei um tempo atrás acho que aconteceu não, eu contei só nos alunos tem um trabalho que eu faço que é de atendimento à distância das pessoas que eu ensino a minha técnica de conexão com os mentores então eu ensino no dia no mesmo dia na mesma noite eu vou em projeção com uma equipe espiritual a gente vai até a casa da pessoa pra ver se tem obsessor lá pra ver o que está acontecendo na casa se tem alguma alguma coisa acontecendo que impeça ela de conseguir a conexão com os mentores dela algum problema externo a ela ou até nela mesmo o pessoal fala muito em chip aparelho parasita essas coisas todas porque que eu faço isso porque as pessoas tem essa crença ai eu tenho eu estou chipada ai eu tenho um encosto eu tenho isso eu tenho aquilo então eu digo tranquilo a gente vai lá nós vamos ver eu vou te relatar depois eu fazia isso eu vou relatar depois pra você o que que tinha na tua casa o que que estava acontecendo lá beleza eu fiz isso algumas vezes tem uns dois anos já que eu não faço mais assim que eu vou junto uma das vezes aconteceu uma situação a gente chegar na casa da pessoa e ter só pra moça que perguntou tinha um homem eu cheguei na casa da pessoa ela estava dormindo na cama dela com o marido do lado e tinha um homem sentado tipo uma poltrona do papai uma poltrona assim no quarto um quarto grande uma casa bonita passou um homem sentado lá nu sentado ai chega eu chega chegou mais um uns que estavam comigo lá os guardiões que estavam comigo a gente olha pro cara assim o cara olha o que vocês estão fazendo aqui a gente só veio dar uma conferida nela aqui como é que está o corpo astral se tem alguma contaminação e tal porque ela fez um trabalho comigo ela quer conversar com a galera dela com os mentores dela com a turma que fala com ela que está aqui no plano astral aí recebeu informações e tal daí ele ah tá vocês vão fazer alguma coisa com ela não tinha ela aqui eu falei não vai ficar aí tudo bem aí eu disse tá mas e você é o que dela o que que tu tá fazendo aí ele falou assim não eu sou o namorado dela eu disse mas peraí ela tá com o marido na cama aqui não é pois é mas é que o marido não tá mais dando no couro aí ela passa um pouco de vontade lá no plano físico e eu sou o cara que vem aqui no plano astral e dou uma dou uma controlada nessa energia e nos desejos dela lá pra que ela não faça desarmonia no casamento dela pra que ela não saia trair o marido então resultado a mulher se projetava inconsciente gente inconsciente até hoje ela não sabe disso nunca contei pra ela tá ela se projetava no plano astral e ia namorar com o cara eu não fui até espolhar também só que aconteceu depois dessa projeção consciente pra fazer esse trabalho eu falei pro meu parceiro pro meu mentor eu não vou mais eu não me submeto a esse tipo de interação eu não vou mais se eu tiver aqui junto beleza me levem eu vou mas ó apaga eu quero deitar e acordar no outro dia e já era só que o que acontece a gente começa a pensar assim nossa essas coisas acontecem gente o astral o astral é uma terra sem lei acontece muita coisa lá que a gente nem sonha nem sonha e isso é comum existem locais onde as pessoas vão só pra esse tipo de prática e outras então sem tem namorados no astral as vezes a gente encontra eu já encontrei esse trabalho apométrico daí não é nesse nível assim aí eu tava consciente fazendo um trabalho de apometria eu já encontrei um espírito que era ex-marido de uma outra encarnação e ele tava lá perturbando a mulher ele não queria que ela ficasse casada e ela já tinha separado de um marido já tava quase separando o outro e simplesmente não queria separar e não entendia porque que o casamento tava problema o cara tava lá incomodando porque ele era o marido tudo bem que fazia duzentos anos né fazia duzentos anos mas ele que ele era o marido até assim explicar pro cara que já passou duzentos anos que ele não é mais o marido aí vem toda uma história mas esse tipo de coisa acontece então a resposta é sim tem namorados no astral tem amante no astral tem tem tudo no astral é um troço bem doido o astral por isso que eu não sou muito fã de projeção astral eu não sou eu não sou um cara que vem assim e conta pra vocês apesar de eu ter experiências eu não sou uma pessoa que vai pra internet e faz ai eu vou contar pra vocês isso aqui o que acontece não eu evito ao máximo eu acho um negócio bem assim incontrolável porque é difícil você dormir e falar e dizer assim hoje eu vou para o plano astral trabalhar para Jesus trabalhar para o Cristo cósmico você vai pro plano astral você não sabe se você vai conseguir trabalhar entendeu porque o negócio lá é meio complicado de controlar então eu evito esse como é que é o nome lá aqui é pé de pano e lá pois é mas aí que está o detalhe esse cara estava esse cara ele não estava lá perdido ele estava lá a trabalho e aí eu vou entrar numa seara que não é não é não é conveniente a gente falar aqui porque as pessoas naquele ponto lá Flávio é o seguinte ele estava lá para manter e equilibrar o casamento e a energia feminina e sexual dela no plano físico para que ela não fosse buscar isso fora só que aí as pessoas vão dizer assim então era um amante profissional era algo permitido pela espiritualidade de certo modo sim só que difícil trabalhos espirituais secretos muito bem Regiane Camargo qual a relação ou semelhança de Jesus e Astar Jesus e Astar o que acontece fisicamente falando pelas informações dos mentores nenhuma porque Astar era realmente loiro de olho azul Jesus não Jesus tinha a aparência de uma pessoa comum com o aspecto físico de um nativo do Oriente Médio então fisicamente falando nenhuma mas o que a gente se a gente trazer para a questão espiritual energética eles eram irmãos eles tem o mesmo significado energético porque Astar é uma partícula do Arcanjo Miguel que encarnou em Toliman Jesus é uma partícula do Arcanjo Miguel que encarnou na Terra pô mas por que que o Astar teve mais sucesso do que Jesus porque o sistema apesar de todas as contaminações que existiam lá em Alpha Centauri em Toliman aqui na Terra estava bem pior estava mais difícil de lidar tá por isso Adriana Oliveira poderia falar sobre os Antarianos e também dizer se existe alguma forma de saber sua origem galáctica Antarianos Antares tem relação com a Terra tem uma relação antiga com a Terra os planetas de Antares os mundos de Antares eles eram basicamente mundos aquáticos então a gente tem seres de Antares que se relacionam com a Terra de uma forma diferente dos humanos eles acabam convivendo mais em cidades e bases interoceânicas eles tem alta tecnologia eles tem uma interação não tão emocional é diferente Antarianos encarnados às vezes eles não eles nem tem muito eles nem tem assim muita relação são pessoas de difícil convivência em sociedade o Antares era foi um sistema onde teve onde a Supra Confederação ela fez os melhores assim os melhores os maiores experimentos técnicos e científicos então os seres vieram para a nossa galáxia foram plantares escolheram aquele setor e começaram aqui nós vamos colocar tudo que tiver de bom para nós podermos explorar ao máximo as oportunidades e as experiências que é nessa galáxia né então eles eles se associaram a grupos de Aldebaran de Bithel Gels eles fizeram vários projetos em parcerias com a Aliança Galáctica né foi no no sistema de Antares onde teve o primeiro onde foram estados os primeiros transmissores de matéria estelar eles conseguiam literalmente desmaterializar partículas estruturas físicas e enviar para outros pontos né e eles faziam isso em portais de altíssima tecnologia só que hoje esses caras já entraram em ascensão direta eles tiveram uma guerra uma treta com os sirianos muito tempo atrás e acabou que pouquíssima interação existe hoje com eles aqui para nós hoje eles estão muito mais acionados a seres anfíbios por exemplo os golfinhos a origem da genética do genoma dos golfinhos é antariano né então a gente não tem mais muita interação com eles com relação a saber a origem galáctica é um pouco complicado porque nós não temos uma origem galáctica a gente já passou por várias galáxias a gente passou por vários sistemas estelares enquanto alma imortal enquanto partícula da fonte a gente já teve umas várias experiências então as pessoas às vezes se apegam elas vão lá fazem um trabalho qualquer que seja o trabalho de regressão descobrem ah eu passei por Sirius tudo bem eu sou de Sirius não Sirius pode ter sido a sua última parada então se você estava em Sirius você pode ter estado em Sirius alfa, beta, teta, gama então dentro dessas possibilidades em Sirius existem vários corpos biológicos pode ter sido humano pode ter sido reptiliano humanoide desculpa reptiliano pode ter sido felino pode ter sido humanoide pode não ter tido corpo são várias opções em função de estar em Sirius outra coisa o império siriano ele foi o maior da galáxia ele teve inclusive a terra pertence pertenceu ao império siriano nós somos tanto que toda a hierarquia que veio pra cá de seres que veio pra criar a estrutura familiar de Jesus aqui no plano físico são originários de Sirius é um projeto siriano é um troço bem doido a história galáctica só que a gente se focar num ponto a gente vai perder muita informação e outra coisa importante qual é a relevância de você saber se você morava na Itália morava na Rússia morava na Austrália se você quer saber sendo que você hoje está dentro da cadeia preso e de lá você não sai não faz diferença nenhuma você não vai poder voltar pra Itália pra Austrália pra lugar nenhum você está preso você tem que entender como que faz pra sair da prisão primeiro depois você vai pensar e a opção que tem depois talvez seja vamos ficar no Brasil mesmo vamos aqui pra um país vizinho você não tem que voltar pro caminho de onde você veio isso não é obrigatório e às vezes essa ânsia de querer fazer o caminho de volta exatamente igual é o que faz as pessoas ficarem presas aqui o que mais? aquele lá na Europa ainda está preso? pra dar uma dar um exemplo aí pro que você falou aquele jogador que foi preso na Europa daquela matéria tem vários jogadores presos na Europa por vários motivos jogou na seleção jogou na seleção não sei se está preso ainda não não sei se está preso ainda não tem aquele lá tem o outro lá o Robinho também não sei se está preso não sei não é mesmo o que tem de jogador sendo tem visionado é galera a gente está numa fase de fez bobagem vai aparecer rapaz o negócio está tenso vamos lá a Juliana Rodrigues por que Cristo se deixou ser crucificado? Juliana eu vou te responder com uma outra pergunta será que ele foi crucificado mesmo? é o que dizem pra gente mas eles também dizem pra gente que a gente precisa reencarnar eles falam que a gente precisa ficar aqui até a gente conseguir pagar os nossos erros e aprender com eles e não repeti-los será que isso é verdade? eu confesso pra você que eu tenho poucas informações a respeito de crucificação de Cristo os mentores não me disseram muito mas eles inclusive porque a gente pede assim vê daí vê da crucificação pra mim eles crucificação aonde? então eu fico meio assim será que você ficou? porque aparentemente essa história de crucificação ela serve mais pra reforço de aprisionamento e pra manutenção de culpa porque quando a gente aprende que Jesus foi crucificado quer dizer que ele sofreu ele foi crucificado dores excruciantes e ele foi de forma injusta e foi para segundo a religião católica para nos salvar nós só existimos aqui hoje enquanto pessoas encarnadas e experienciando porque Jesus deu a vida dele para nos salvar ou seja a gente já nasce com a culpa de ter Jesus crucificado eu me lembro Flávio quando eu fiz eu fiz eu sou de família católica eu fiz lá a primeira comunhão e a crisma tinha uma uma reza lá que chamava ato de contrição que a gente tinha que chegar lá eu não me recordo se era pro padre se na época era pro bispo você chegava lá e dizia assim meu Jesus crucificado por minha culpa olha só meu Jesus crucificado por minha culpa estou muito arrependido de ter feito pecado olha o peso que é isso gente você chega lá a primeira coisa que você faz assim meu Jesus crucificado por minha culpa você está alimentando algo que está sendo colocado dentro de você a força e você alimenta aquilo porque é uma tradição familiar alimentar aquilo é um negócio complicado essa história até porque os relatos que existem no oriente são de um mestre que saiu aqui do oriente médio e foi pra Índia foi pra China foi pro Nepal continuou ensinando e viveu muitos anos e eles associam esse mestre o nome desse mestre se não me engano chamavam ele de Issa tem manuscritos disso lá na Índia no Nepal e era Jesus um mestre com 70 80 anos e aí quem é que crucificaram afinal então há controvérsias na história bíblica é só de vocês pegarem e verem uma live antiga que se não me engano o professor Mauro Biglino já veio aqui no Flávio e já desmentiu algumas coisas acho que não tem certeza se ele veio aqui ou não falar sobre a Bíblia não é um livro sagrado sim tem aqui pros interessados inclusive vou deixar essa live na descrição e comentário fixado deixa o link aí pra vocês verem aí vocês vão começar a entender pô não dá a gente não pode levar a Bíblia ao pé da letra tem muita coisa ali que provada assim ó comprovada comprovadamente não faz sentido nenhum o que é que você acha da Páscoa Páscoa é uma data boa pra vender chocolate né você ganhou ovinho de Páscoa sempre na sua vida vai ganhar gostaria eu não nego um doce eu gosto de doce não tanto prefiro um chocolate em barra porque se você pegar pra ver financeiramente falando o preço de um ovo de Páscoa é um assalto é a mesma é a mesma gramatura o mesmo peso só que é três vezes mais caro é caro você vê que a coisa não faz muito sentido Flávio quando você pega um coelho que bota ovos né um coelho que bota ovos pra comemorar um cara que morreu e ressuscitou percebe como parece aquele filme lá como é que é Hangover né que é o é um filme eu não lembro quando você lembra o filme o Dantas disse aqui comprar ovo é idiotice a barra sai muito mais barato exatamente o chocolate exatamente o chocolate é igual só muda o formato e o gosto não vai mudar porque tá em formato de ovo barra né o se beber não case o nome do filme você lembra que lá os caras se reúnem no fim das contas aparece aparece o cara com um macaco no lugar perdido no meio do nada daqui a pouco tem um leão você vê que são coisas super aleatórias que acontecem no rolê deles é muito parecido com com a Páscoa é um rolê muito aleatório pô você tem um coelho que bota ovo daí você tem um cara que morreu e ressuscitou e um tá comemorando a coisa do outro você comemora que o cara primeiro você chora porque o cara morreu depois você comemora que o cara ressuscitou é um negócio é um negócio meio assim bem é muito doido né pergunta aqui desta vez da Rita de Cássia gostaria de saber de onde João Castro traz todas estas informações sobre os projetos e comandos é assim ó eu informações diretas minhas eu não trago pra vocês o que eu tenho apenas são informações que eu estudei que eu pesquisei eu estudei eu tive uma formação eu tive um professor esse professor se chama Rodrigo Romo eu trago 80, 90% das informações que eu trago eu aprendi com ele porém eu tive o tempo e o trabalho de parar pegar tudo que ele traz levar para os meus mentores para os seres que conversam comigo que me trazem informação e perguntar vem cá isso aqui faz sentido isso aqui não faz sentido e assim eu comecei a fazer o meu filtro criar a minha estrutura da minha crença pessoal que é baseada naquilo que eu consegui juntar com lógica e com racionalidade essa informação que eu trouxe para vocês do que eu estou falando para vocês agora do comando Astar está num livro um livro que se chama Experiência Morontial está lá vocês peguem aquele livro chamem o mentor de vocês comecem a folhear o livro leem o livro e questionem isso aqui faz sentido isso aqui é assim mesmo o Rodrigo não estava viajando quando ele escreveu ele estava doido ele está certo tem fundamento não tem é assim que eu faço e não é só com os livros dele é com qualquer livro com qualquer coisa que eu vá assistir na internet com tudo que eu vou fazer eu vou lá e chamo alguém e digo vem cá vê isso aqui comigo isso aqui está certo isso aqui está errado isso aqui serve para mim isso aqui não serve é assim que eu faço A Elisa Gatti devemos ficar em silêncio diante de tudo o que está acontecendo sobre depende de tudo o que é o tudo tudo infelizmente a maioria das coisas que estão acontecendo e que são relevantes para nós enquanto seres que queremos entender a planeta sim a gente tem que ficar bem quietinho não dá para falar tem coisa que não dá para falar eu estou até eu estou fazendo uma experiência Flávio eu criei um canal em uma plataforma nova que não tem quase ninguém lá dentro ainda vou levar os meus alunos para lá vou começar a anunciar e lá eu vou começar a abrir a boca ver se eles cancelam a gente ou não inclusive até o nome dessa plataforma nova não pode falar não vou falar Eliane o astral é sinistro você acha João? depende do lugar que você vai para o astral tem lugares no astral que é maravilhoso por exemplo existe uma região numbral que ela é linda perfeita existe até uma réplica dela muito até mal feita olha só a réplica que tem aqui no plano físico ela é até mal feita Flávio e a galera adora chama Dubai é? é tem lugares no astral que Dubai é feio perto do que tem lá é lindo maravilhoso as pessoas caem lá e não querem mais sair tem um filme que relata isso também que chama Percy Jackson só que eu não me lembro se é o filme número 1 ou número 2 que eles acabam caindo dentro de um de um é um cassino e eles começam a consumir uma droga e eles ficam lá dentro do cassino num determinado momento perguntam pro cara assim quanto tempo faço isso daqui ele fala assim eu entrei aqui em 82 83 era 2020 e pouco 2018 sei lá o cara tava lá anos ele não sabia que tava lá e porque ele se encantou com o lugar o lugar é encantador tem lugares no no umbral que é assim você vai pro umbral e é sensacional o próprio nosso lar tá no umbral né gente e a galera quer ir pro nosso lar ah é? o nosso lar está no umbral sim região umbralina o nosso lar não está em nenhuma região alta não e super evoluída não é um umbral umbral leve digamos assim não é um umbral grosso né mas é um umbral médio é suave o Anderson como você obteve todas estas informações exemplo simples como sabe que o comando asta é de alfa centauri como tem certeza da forma dos seres de outras dimensões olha só a única certeza que a gente tem aqui é que a gente vai morrer tá eu já acabei de dizer pra vocês que as informações que eu trouxe eu não inventei eu trouxe de um canalizador chamado Rodrigo Romo que foi meu professor que é meu amigo que me ensinou isso e o que que eu fiz eu peguei as informações dele e fui para os meus mentores os seres que trazem informação direto pra mim e perguntei vem cá meu querido isso aqui é verdade isso aqui não é isso aqui é assim mesmo isso aqui não é assim como isso aqui funciona e a partir dessas conclusões é que eu trago as histórias pra vocês essa questão de vocês procurarem fora a certeza quando vocês desejam que alguém traga a certeza pra vocês vocês nunca vão ter gente não tem como é impossível você ter alguém que traga uma certeza que seja implantada dentro de você porque quem faz isso é o sistema de controle aqui da matriz que manda nesse planeta eles que trazem as certezas quando você quer escapar dessas certezas você tem que confiar naquilo que você consegue buscar de informação é diferente então o que eu fiz eu peguei os meus mentores os caras que falam direto comigo ou seja a informação chega em mim e aí foi confirmado vem cá isso aqui é assim isso aqui não é tem muitas coisas que o professor que o meu professor Rodrigo trouxe que eles falam esquece isso isso não é bem assim nesse dia ele não estava muito bem é assim gente assim como tem coisas que eu posso falar para vocês que eu digo que são deles e que alguém pode chegar alguém pode pegar um vídeo meu e ele estar com o mentor do lado e dizer assim esquece isso que o João está falando não faz sentido então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte façam a mesma coisa em vez de vocês ficarem querendo que alguém traga certeza para a vida de vocês sejam a própria certeza pesquisem com os mentores de vocês é o maior caminho vocês vão ver que se vocês fizerem isso a vida de vocês começa a dar bem mais certo porque vocês param de ouvir os outros e começam a ouvir a energia que é da mesma origem cósmica que vocês a Estela disse que a terra toda é umbral você concorda? não onde não é? não porque a terra toda é umbral não porque umbral são frequências vibratórias a gente tem frequências aqui que não são umbralinas a gente tem frequências muito boas na terra por exemplo se você parar dentro de um se você for para o meio de uma mata numa natureza onde não tem nenhum humano onde não tem a contaminação não tem a lixo lá não vai ter energia umbralina lá não vai ser umbral se você for numa nascente numa cachoeira sei lá até num deserto se você for para o mar na beira-mar em locais onde a natureza é pura e ela é exuberante nessas regiões não tem energia umbralina isso aí é energia pura é uma energia cósmica são emanações diretas da fonte que tudo é que se diferenciam se qualificam e sustentam a nossa realidade material não tem a ver isso não eu não entendo isso como umbralino então depende do lugar que você está então a terra toda é umbral? não mas tem muitos lugares aqui no plano físico que são umbral puro sim olha isso a gente percebe isso no corpo físico Flávio quer ver um lugar que para mim é umbral qualquer lugar onde eu vou eu sempre acho que é umbral interessa qual cidade chama supermercado é? por que? eu não gosto é uma energia que no meu corpo físico ela me ataca muito eu não consigo ficar muito tempo em um supermercado e não consigo ficar muito tempo num lugar chamado shopping center eu acho uma frequência pesada eu acho uma frequência que tira você da sua realidade e alimenta você uma energia que você não é de fato que é consumir as pessoas todas com carrinhos olhando preços comprando estressavam na fila na fila porque não tem dinheiro para comprar porque é muito caro e na fila também estressava porque puxa alguém tentou a vez furar a fila gente eu vou dizer um negócio para vocês eu sou do Rio Grande do Sul lá no Rio Grande do Sul o ritmo é frenético eu vou no mercado o caixa do mercado ele passa as compras numa velocidade doida eu cheguei aqui no Nordeste eu estranhei muito o ritmo é completamente diferente ele passa devagar ele conversa com você ele conversa com o outro da fila ele conversa com o cara que está com o outro caixa é todo mundo de boa é bem humorado mas eles não têm pressa para nada e você que está num ritmo de vida que você vem condicionado na pressa aquilo ali te quebra mas no começo te dá muita raiva você pensa assim puta merda tinha mais coisas para fazer o cara está aqui atrapalhando a minha vida depois você vê que não é isso as coisas dão certo igual só que um ritmo diferente e a gente estranha estranha bastante então até ela está chegando aqui eu estou começando a perceber um pouco diferente essa essa ida ao supermercado por exemplo essa desaceleração que o caixa me proporciona está me deixando a frequência um pouco mais legal para mim no mercado mas lá no sul eu sentia muito mais a Valéria um dia quero ir aí contar minhas experiências já fui salva no trânsito por um anjo da guarda foi incrível ô Valéria vamos fazer o seguinte você e todas as pessoas que tem histórias incríveis para derramar no tapete me chame no instagram e nós agendamos o link do meu instagram está na descrição de todas as lives já aproveita e passa a me seguir ali também que sempre estou postando alguma coisa no instagram gente foi assim que eu fiz um aluno meu mandou uma live aqui e disse assim João olha esse cara falando isso aqui eu disse vou lá eu também tenho o que contar umas coisas aí eu mandei um instagram mandei um direct para o Flávio foi assim já respondi rapidão não foi foi rapidão olha o roberto lupe então essas mensagens dele astaxerã em alguns canais são fakes pela risada já sabemos a resposta ó nós podemos falar o contrário em algum canal por aí que eu ainda não achei é uma verdadeira gente existem seres no plano astral que eles são literalmente especialistas em copiar mensagens trejeitos e aparência fluídica de mestres seja o mestre que for aquilo que tiver alguém acreditando nele aqui na terra vai ter um bonitão no plano astral se fazendo passar por ele sempre tem e o que acontece eu expliquei isso numa live que eu falei sobre mediunidade eu falei desmentido a mediunidade eu fiz uma live sobre isso quando você não consegue entender o mecanismo do contato como que funciona como que um médium recebe informação como que é o trajeto da informação até chegar na cabeça nos olhos do médium é explica isso aí que perguntaram hoje sobre como que isso acontece bom você explicar é uma live que eu fiz só sobre isso mas vamos repetir é assim ó quando você tem a mediunidade capacidade de contato com seres de interação física com seres que estão em outras dimensões como é que isso é possível para o ser humano encarnado isso é um fator genético isso está no DNA de algumas pessoas isso é uma capacidade inata você nasce com ela porque você herdou ela normalmente ela vem ligada ao cromossomo da mulher eu nunca sei se é o X ou o Y mas enfim eu acho que é o X sei lá normalmente você herda da sua mãe tá para deixar mais simples e aí o que acontece da onde que isso vem onde que isso surgiu a capacidade mediúnica a capacidade de interação com seres ela foi ela é inerente ao ser humano no projeto humano adâmico no projeto humano ariano original por exemplo se vocês pegarem os livros e pesquisarem livros filmes vocês vão ver lá nas lendas os elfos falavam com seres de outras dimensões alguns magos bruxos feiticeiros e não sei o que vários seres tem essas capacidades porque que o ser humano não tem isso de forma como é que é não vem isso de fábrica para todo mundo é um opcional né porque no projeto no DNA original do ser humano essa capacidade mediúnica ela era ela era de fábrica todo mundo tinha só que num determinado momento um ser chamado Anu que é o Nibiruano pai do Enlil pai do Enki se não me engano tem uma moça que vem e fala bastante sobre os Nibiruanos os Anunakis a Cassiana de Bias aí ele o Anu estava lá em Nibiru e passa uma ordem para o Enki e para o Enlil eu quero que você acabe com a capacidade mediúnica dos humanos dentro do nosso projeto do genoma humano que nós estamos coordenando que é o projeto dos Lululus e o Enki estava meio apegado ao projeto aí ele faz o seguinte beleza então em vez de eu tirar a capacidade dos caras eu vou desativar ela aí ele vai lá e pá em vez dele arrancar do DNA a capacidade mediúnica ele desativa ela ele desliga ela e os humanos os Lululus passam a se reproduzir o projeto genômico continua sem a capacidade mediúnica e nesse meio tempo eles criam a religião para que? para que tenha o escolhido que seja capaz de falar e ser o representante divino porque você não tem mais a capacidade de falar com seres de outras dimensões então você não vai acessar os deuses só os escolhidos então esses escolhidos eles tinham o DNA mantido e a capacidade mediúnica aflorada então eles passavam a ser os oráculos passavam a ser os seres lá com capacidades de comunicação né e isso dentro do projeto dos Lulus do projeto dos Nibiruanos se mantém assim então todos os humanos criados pelos corpos humanos já genética dos Nibiruanos ela remove a capacidade mediúnica só que existiam outros projetos genômicos na Terra e nesses a capacidade mediúnica continuou então teve miscigenação teve miscigenação e essa mistura genética fez com que a mediunidade fosse retomada em alguns povos em alguns locais espalhados no globo e isso veio vindo muito muito assim incipiente bem de pouco mesmo pouquíssimas pessoas com capacidades e daí o que aconteceu vem o dilúvio acaba com todas as outras raças sobra só a raça humana só o projeto dos Nibiruanos que permanece vão-se embora ciclopes os elfos todos os outros projetos ligados a outros humanos humanoides eles deixam de existir eles vão pra dentro em cidades intraterrenas fica aqui na superfície só os humanos dos Nibiruanos por quê? porque eles foram avisados antes obviamente e aí eles conseguem salvar e depois eles restabelecem o projeto aqui na terra como donos de tudo só que o que aconteceu? alguns uns perdidos continuaram se proliferando alguns médiuns alguns seres com capacidade mediúnica continuaram se miscigenando com os Nibiruanos de forma com os projetos Nibiruanos de forma muito incipiente e a mediunidade ela se mantém assim 0, 0, 0, 1% da população só que o Enki quando o Anu mandou ele tirar a mediunidade ele desativou ele jogou a mediunidade pra dentro daquilo que a gente chama de DNA lixo que é justamente o próprio projeto Genoma fala que a gente tem 90 e não sei quantos por cento 7, 8% das DNA que eles entendem que não serve pra nada então ali dentro tá a capacidade mediúnica e num determinado momento da sociedade com desenvolvimento e com a tentativa de desenvolvimento e expansão consciencial e contato com a natureza e se apoderar das energias da natureza e expandir e se desenvolver espiritualmente esse gene da mediunidade ele é reativado então ele volta a existir em algumas pessoas e algumas daquela época a gente tá falando de milhares de anos atrás e a mediunidade retorna de forma genética e começa a se proliferar novamente só que hoje médiums geneticamente falando o cara que é médium mesmo aquele que vê espírito que incorpora e que consegue ouvir espíritos é coisa de sei lá 3, 4% da população mundial quando muito a maioria da população não é médium não tem essa capacidade mediúnica de ver espíritos e ouvir espíritos eles tem algo chamado intuição que é a capacidade de comunicação espiritual com a sua equipe com seus mentores de forma canalizada você ser um canalizador é diferente de você ser um médium de incorporação ou um vidente a forma como a informação chega até você ela é completamente diferente o médium vai ter a informação passada pelo espírito do plano astral o espírito tem que estar presente no mesmo ambiente porém em outra dimensão em outra densidade ele vai enviar essa informação para você que vai entrar em você através de um chakra essa informação vai até o teu cérebro e vai ser decodificada e interpretada na região do teu cérebro que comanda o sentido equivalente então se você é um vidente a informação entra pelo teu chakra normalmente o frontal que tanto que chamam de terceiro olho e a informação vai para o teu cérebro e você acaba tendo a criação de uma imagem no fundo da tua retina então você literalmente está vendo o espírito mas só você está vendo porque a imagem foi formatada aqui dentro porque você tem essa capacidade de formatar a imagem lá no fundo da tua retina e o teu cérebro interpreta aquilo como um ser ali você está vendo algo que os outros não veem com quem escuta a mesma coisa com quem incorpora a mesma coisa quem é intuitivo quem é canalizador não essa pessoa tem a informação trazida através de uma frequência de onda onde a pineal vai ser a antena e vai ser o receptor da informação que vai chegar para o teu cérebro e o teu cérebro precisa ter a capacidade de decodificar essa informação e entender que isso é uma informação de uma equipe de um ser de um mentor de um ser que está na terra ou fora da terra porque quando você está canalizando você não precisa ter um mentor junto de você ele pode estar literalmente na puta que pariu que ele vai te mandar informação igual porque isso é onda é a história da física quântica que a galera adora falar mas ninguém entende nada aí quando você é um canalizador você sempre vai receber informações intuitivas canalizadas dos teus mentores e demais ninguém e os teus mentores só vão passar informações canalizadas para você então aquela história do médium que espírito não tem dono para um canalizador isso não funciona isso funciona para o cara que é médium porque o cara que é médium ele consegue ver espíritos mesmo que não seja o mentor dele mas isso é uma exceção e onde é que está o problema todo Flávio é que os médiums não estudam a energia não estudam o mecanismo da chegada da informação então eles acreditam em tudo que eles enxergam como sendo um mentor se o cara faz de conta que é um mentor ele vai acreditar se o cara passar uma informação para ele dentro da capacidade mediúnica dele de ouvir ele vai acreditar porque ele não sabe de onde vem ele é um cara é aquela história da formação técnica da formação na prática para o cara para a formação superior para o cara que estudou e que foi entender como aquilo funciona esse que é o problema como a gente tem poucas pessoas explicando a respeito disso tem muita gente sendo enganada o Fernando Poli como é o aspecto social, político, afetivo reprodutivo do comando Aster eles tem famílias casais políticos ou reis comando Aster você quer saber do comando Aster você quer saber da sociedade de Alpha Centauri o comando Aster ele é formado por literalmente bilhões de seres que estão divididos entre vários sistemas estelares vários planetas nós temos dentro do comando Aster pelo menos umas 100 raças diferentes de seres entre humanos humanoides reptilianos anfíbios todos eles trabalhando dentro da energia do comando Aster uma energia micaélica associada à energia Kumara que também é uma energia micaélica e as sociedades elas são das mais variadas formas a gente tem sociedade em formas de castas nós temos sociedades onde se usa dinheiro onde não se usa onde tem reprodução assistida onde tem reprodução natural onde tem reprodução só por laboratório tudo que vocês imaginarem dentro da ficção científica que são informações canalizadas existe dentro do comando Aster porque é muita gente é muito variada que nem a gente é a mesma coisa que você querer dizer assim como é o habitante da terra hoje como vive um habitante da terra hoje depende qual país depende qual continente não tem um jeito só por exemplo aqui no Brasil se você for católico você pode ter uma esposa se você for muçulmano você pode ter quantas você puder pancar quem está certo quem está errado depende então não existe no contexto dentro do comando Aster depende de qual região o comando Aster está trabalhando ele é uma estrutura de proteção da raça humana que está inserida humana e humanoide que está inserida no contexto social local então se você perguntar assim como é que é lá na em Toliman é muito semelhante aos humanos até estranho de falar mas o regime socialista em alguns planetas funciona a ideia a utopia de fazer na terra funciona em vários outros planetas porque nesse planeta o comando Aster controlou a contaminação e as pessoas sabem cada uma sabe e valoriza a sua própria posição e eles fazem o que tem que fazer para o negócio dar certo aqui na terra não funciona por que? porque um regime vivendo dessa maneira em função do social todo mundo tem que saber que o seu papel na sociedade é importante e tem que ser cumprido se você não fizer você vai ferrar o sistema todo em outros planetas essa compreensão ela está dentro do próprio ser humano aqui não aqui sempre tem aquele filho da mãe aquele vagabundo que não faz a parte dele e ferra todo mundo o exemplo clássico é a história do professor que resolveu fazer a média da sala toda na prova aí o cara que tira 0 recebe a mesma nota do cara que tira 10 que é 5 só que o cara que tirou 10 quando percebe que tirou 5 ele vai parar de estudar para tirar 10 ele vai começar a tirar 5 então a média que era 5 da turma passa a ser 2,5 até que a média vira 0 para todo mundo porque ninguém faz mais nada porque o sistema não está inserido dentro da codificação das pessoas e o negócio não funciona então a gente tem vários locais o Star Trek se vocês pegarem a Federação Unida de Planetas ela é um sistema que não tem dinheiro funciona super bem cada um sabe o seu papel ninguém é mais importante que o outro e todo mundo trabalha né Veca Nogueira como alcançar o contato com os mentores as preces e orações então teriam ou não tem efeito tem tudo tem efeito porque quando você está fazendo prece e oração você está direcionando uma energia você está pedindo um auxílio você está agradecendo a questão é que se você está fazendo isso com uma forma você está usando uma estrutura já pronta formatada você não está botando a tua energia de forma voluntária para um bem que vai te trazer um retorno você está alimentando uma estrutura que pode servir de vampirização para você ou que pode aumentar o teu aprisionamento então quando você está rezando uma reza de uma religião você está se ligando na egrégora na estrutura e na energia daquela religião que não necessariamente pode ser boa para você quando você está fazendo isso de forma espontânea se associando àquilo que você acredita como sendo seres que te ajudam você está mandando uma energia direta então é diferente então depende não é o fato de você rezar ou não rezar é para quem você reza nem namastê disse vi uma mulher no astral quando olhei no espelho era eu mas era ligeiramente diferente será que era meu corpo criogênico ou era uma mentora pode ser que era só você mesmo você estava se enxergando no plano astral nós não somos exatamente iguais como a gente é aqui normalmente nós não somos às vezes nem parecidos existem algumas questões ligadas à densidade da frequência que você está habitando o astral porque a gente fala que eu falei que nós somos 4D o astral seria a partir de 5D mas ele pode ser 5, 5.1 5.2 5.3 5.4 por aí vai e você pode ter alguma questão que causa uma semelhança a uma situação gravitacional você já viram aquelas pessoas que sofrem na ação da gravidade com essa puxatura assim o rosto deforma acontece muito com caças com pilotos eles vão encarar a gravidade e dar uma deformação facial isso acontece em algumas dimensões do plano astral você tem uma leve deformação facial você pode aparentar um pouco mais de idade que você tem você pode ter o teu corpo físico diferente você pode usar roupas diferentes e é você mesmo em geral somos mais belos ou mais feios eu acho mais feio vixe se aqui eu já estou assustando casa de 4 peças facinho imagina um astral então você sabe dessa de assustar a casa quando você cobra para assustar uma casa de 4 peças cobra por peça cobra por morador como é que é a Sirlene o que você tem a dizer dos que falam que são abduzidos isso procede ou é viagem eu vou dizer que procede procede sim a gente tem que entender o seguinte a informação ela é uma arma tá ela vai ser usada tanto para o bem quanto para o mal ela vai ser usada para você ajudar pessoas quanto para você se aproveitar de pessoas então falando isso sobre abduções muitas pessoas muitas pessoas são sim abduzidas e lembram dessas abduções principalmente em plano astral tá e são são experiências reais porque nós estamos aqui experienciando uma densidade mais pesada plano físico só que nós viemos de planos mais sutis plano astral plano mental enfim outras densidades melhores que aqui e lá nós temos outros amigos nós temos outras funções às vezes a gente está aqui experienciando aqui a trabalho enquanto você está encarnado enquanto estamos encarnados a gente não tem acesso a informação mas quando nós estamos projetados no plano astral principalmente de forma inconsciente que é o que a maioria faz a gente tem a capacidade de acessar de fato o que nós estamos fazendo aqui então esse tipo de coisa às vezes você pega informação em sonho você pega informação em projeção você é abduzido você é levado para receber orientações e ok está tudo certo qual que é o problema de novo aparece vira e mexe aparece um que outro e eu fui abduzido e fui dançar no sol com reptilianos eu fui abduzido e fui levado até a casa de Miguel e assisti um filme na Netflix com ele aparecem essas histórias doidas aí é aproveitador só que as pessoas precisam entender a diferença eu conheço uma pessoa conheci uma pessoa que ela dizia assim você ia fazer um trabalho com ela aí ela dizia assim ah e você está com um problema ligado a seres lá do planeta tal que estão controlando você porque você era membro da equipe deles e você está aqui a tua vida está limitada as coisas não dão certo para você por causa que eles não deixam e eu tenho permissão para ir até lá em projeção e eu vou negociar essa tua situação com eles e eu vou te libertar mas você não pode falar isso para ninguém porque só eu posso fazer isso por você e se você comentar isso com alguém eu não te ajudo e você precisa fazer um pix de 6 mil reais na minha conta amanhã senão eu não vou te ajudar e aí adivinha a pessoa ganhou um milhão de reais no ano e aí como é que eu sei que ganhou um milhão de reais no ano porque ela produziu patrimônio físico visível que equivale a um milhão de reais no ano só fazendo esse tipo de trabalho assim é complicado a terra gente é muito complicado é a rapadura é doce mas continua a frase João não é mole vou dizer um negócio rapadura eu era dentista rapadura é o único dentista que as pessoas dizem João você ensina a escovar o dente você ensina a pessoa a se cuidar eu falei não mas como não como se eu arrumo o dente como é que eu vou ensinar a pessoa a cuidar eu arrumo o dente estragado eu ganho dinheiro arrumando o dente estragado então eu preciso que a pessoa estrague o dente para eu poder arrumar se eu ensinar ela a arrumar a cuidar eu não vou ver do que estou zoando mas assim é interessante porque o amendoim é um vilão é um vilão para as pessoas mas era um grande amigo meu que quebrava dente adoidado milho de pipoca o Léo Silva disse que canaliza o Costinha olha parabéns pela sinceridade João mas me fala uma coisa o que devemos fazer com tantas informações que recebemos todos os dias essas mensagens do astral mensagens do astral mas recebemos como você recebe de forma direta ou você recebe tipo assim você viu na internet que alguém recebeu porque é diferente mensagens que você recebe da tua própria equipe espiritual são auxílios diretos a você mensagem do que você viu alguém passando porque disse a um mentor mandou dizer isso para vocês é outra conversa então aquilo que vem direto para você acolha analise coloque em prática na medida do possível se isso não for prejudicar você e a ninguém porque você vai estar seguindo um preceito crístico não fazer para os outros o que você não deseja que aconteça para você então quando você tem uma informação que você intui que você recebe é bem simples gente de vocês tentarem colocar em prática ou não ou é só fazer coloca dentro de um cenário o que pode acontecer se eu fizer isso se eu seguir essa intuição na pior das hipóteses não vai acontecer nada ok você perdeu no máximo que você vai perder é tempo ninguém vai sair ferido ninguém vai ser machucado ninguém vai ficar ofendido e assim é então fica simples você tem que tentar extrair alguma coisa de útil daquela informação se ela for extraída direto a você se você estiver falando de informações da internet aí é melhor ter um mentor do lado e te ajudando a filtrar tudo porque tem muita coisa ruim inclusive parênteses aqui bem rápido Flávio se vocês vocês tem todo o direito de achar o que eu estou falando aqui é uma grande bobagem por isso que eu digo chame um mentor de vocês e pergunte para ele o João está falando muita merda se tiver ó eles vão dizer assim ó o João falou isso e isso que te interessa pra mim já está ótimo se você agir com dignidade pode não consertar o mundo mas tenha certeza beleza de uma coisa na terra haverá sempre um canalha a menos Gil Gomes lhes diz boa noite abaixou Gil a valquíria e a cura arquitoriana tão atual no momento são seres benevolentes e essa cura acontece como canalização ou poder de cura do canalizador olha só de novo a gente vai entrar num negócio que talvez as pessoas não também não estou muito preocupado com isso talvez vocês não gostem muito do que eu vou dizer eu fiz uma uma live lá no meu canal falando sobre Pleiadianos sobre Arturianos sobre Andromedanos sobre Nibiruanos alguns desses mais conhecidos que a galera adora o que acontece tem Arturiano gente boa tem tem Arturiano muito bom aqui na terra que está fazendo curas e auxiliando muita gente tem qual que é o problema eles não tem corpo físico eles são literalmente umas bolinhas de luz eles são luz as pessoas que veem bolas de luz luz bolinha ah eu comecei a ver luz isso é energia de Arturianos que estão aqui para te ajudar de fato Arturiano aquele Arturiano grandão azulzinho que parece um grey gigante ou tall grey que se chama cuidado talvez não seja tão bonzinho quanto você imagine e esse negócio de estar oferecendo cura por aí você tem que entender o seguinte tudo tem um preço tudo não existe almoço grátis se você está comendo de graça tem alguém que está pagando para você comer tá então só tem que tomar cuidado com isso tem que tomar cuidado com isso estou recebendo uma cura de uma equipe Arturiano beleza vai curar possivelmente sim vai curar tá só que e depois será que só curou será que você não ficou com nenhuma ligação energética com aquela turma será que eles não estão se aproveitando de você lá e você não sabe então você tem que entender isso gente curar até o famosíssimo senhor João de Deus curava e olha que agora olha no que que virou tá então tem que tomar cuidado com isso as pessoas associam curas a espíritos benevolentes gente quem tem as maiores tecnologias de cura da terra são os negativados porque é tecnologia eles são donos da tecnologia do planeta muito mais do que os seres de luz os seres de luz curam com energia só que a energia ela tem frequências que às vezes não chega até o nosso corpo físico a gente tá aqui numa dimensão pesada sofrendo ataques de energias pesadas e vem uma frequência sutil pra te curar ela não tem um resultado satisfatório quem tem tecnologia astral quase da mesma densidade que o corpo físico da gente pra resolver nossa situação os caras que não são tão bonzinhos assim aqueles que fazem porque tem segundas intenções então tem que tomar esses cuidados nem tudo que faz nem tudo que é bom faz bem nem tudo que faz bem é bom uma coisa assim eu não me lembro só isso Romeu Goldman se tornou membro do canal pandeirinho da sorte para comemorar para agradecer esse pandeirinho aqui tem ó poderes viu quando ele é tocado boas energias vão em sua direção foi um presente dos seres Romeu muito grato viu por você colaborar com o canal vocês que puderem façam o mesmo e se tornem membro do canal a pergunta do cautelar pode falar se alguma intervenção no conflito atual entre países você sabe tendo em vista tendo em vista que o acirramento estão piorando nesses últimos dias gente o que nós podemos falar assim bem de leve tá primeira coisa que eu digo para vocês deu lá no plim-plim se falou que aquele é o bonzinho pode saber que é o mauzinho para começar começar por aí tá você está falando que a solução é essa pode saber que a solução é outra o que eu quero dizer com isso a mídia as redes sociais e as informações que chegam para nós não correspondem a praticamente nada da realidade dos fatos tanto no plano físico no plano astral pior ainda aquilo que os que os governantes dizem que tem que são as intenções reais deles são simplesmente aquilo que eles querem que a gente entenda como intenção eu já falei também no meu canal eu tenho uma live que chama janela de overton pesquisem sobre isso janela de overton joga no google para vocês estudarem o que é janela de overton se quiser um dia a gente faz uma live aqui para resumir o que é isso é a mídia direcionando a sua atenção para o foco que ela deseja que você prolifere a informação então ela vai botar você dentro de uma janela que você vai ver só o que está ali você vai ver assim só a cabeça do mentor você não vai ver o corpo dele ou você vai ver sobra é isso então tudo gira em torno daquilo que gostam e que desejem que nós percebamos então é difícil de comentar abertamente porque vai dar ruim qual o comentário do Dantas aí abaixo ó também ó a Finlândia entrou na OTAN fogo no parquinho sem expressão militar nenhuma sem dinheiro sem grande poder econômico a ideia ali é justamente alguma coisa que nós não sabemos tem algum interesse ali que não está claro para todo mundo nós vamos descobrir isso no futuro ou se a gente vai descobrir isso pedindo ajuda para os mentores fazendo algumas projeções astrais eu tenho amigos gente que fazem projeção astral para trabalhos militares os caras vão em locais que as pessoas não imaginam e eles veem na íntegra o que está acontecendo de fato e trazem informação só que obviamente isso é utilizado fora da mídia né então precisamos cuidar com tudo isso esse negócio de OTAN de briga para cá briga para lá todo mundo está defendendo os seus interesses tá só que o que acontece todo mundo tem o seu lado obscuro o seu lado sombra e é bonzinho na história só que tem alguns que o comportamento e os desejos e as intenções nos prejudicam mais do que os outros tá e o pior aquilo que vai para a mídia é justamente o contrário aquele cara aquela situação que mais nos prejudica nos é trazida como a nossa salvação você falou no João de Deus você chegou e lá eu não fui lá porque eu não contei essa história que eu vou contar ligeiro 2012 ele foi no Rio Grande do Sul era um ano antes de eu casar ele foi para o Rio Grande do Sul num local num local lá em Canela na Serra Gaúcha que era é bem pertinho de um centro budista lá de Três Coroas é divisa de Canela Três Coroas e eu passei na frente dele eu fiquei lá a Bianca minha mulher queria muito eu passei na frente do velho lá 2012 10 horas de fila palestra em cima de palestra eu tomei uma enjoada de Evangelho segundo o Espiritismo aí passei na frente dele estava minha mulher que é uma mulher bonita estava uma amiga nossa bonita mais umas outras moças muito bonitas na fila toda moça bonita que estava na fila o espírito o espírito ele estava incorporado ele dizia assim quero te ver em Abadiane quero te ver em Abadiane aí as mulheres saiam nossa quer me ver em Abadiane ai que alegria quer me ver em Abadiane só que engraçado que não disse para nenhum marmanjo para nenhum homem não queria ver nenhum homem em Abadiane homem feio não tinha vez homem nenhum aí nem feio nem bonito nem nada só mulher nem no contexto dele porque não dá nem saber que ele achava feio bonito porque só falou para mulher e mulher nova e bonita aí eu passei na frente aí a minha chegou assim amor o que você achou eu falei picareta sem vergonha sala só está tomando dinheiro desse povo aqui 2012 tá ele não pediu para sua companheira ir para Abadiane também não pediu ah é pediu pediu e eu atrás da fila escutando ainda achando tem um cliente ficar bem quieto achar bom você deixou cara que não só que o que aconteceu a gente tem um outro amigo muito amigo meu meu numerólogo um cara muito gente boa muito decente que ele ele gosta de Abadiane ele frequentou muito tempo lá ele tem uma ligação ele tem um apego aquele lugar ele falou para a Bianca a Bianca você deveria ir a Abadiane a Bianca falou assim mas o João não gosta do cara não sei o que não mas a energia de Abadiane é boa você tem que conhecer e tal aí um dia a Bianca chega para mim e fala assim João vamos Abadiane eu falei vamos para a vamos até a Chapada como assim você vai para Abadiane eu vou para a Chapada dos Diadeiros mas eu não vou lá a gente vai para lá para Goiânia eu vou para um lado você vai para o outro isso num dia no outro dia Flávio no outro dia apareceu a primeira reportagem do Pedro Bial a Bianca ia comprar as passagens no dia seguinte e no mesmo dia saiu a chamada na Rede Globo avisando da bomba que ia ter na noite no Pedro Bial eu falei está vendo olha o que eu estou te falando desde 2012 você foi avisado antes você viu você não acredito você não acredita eu falei está vendo olha eu te falei desde 2012 começou agora aí depois começou e não parou mais não parou mais você já tinha lido isso espiritualmente falando já tinha acontece eu sempre me disse que eu sou um médium pedra eu não vejo nada não escuto nada não tenho sensações físicas nenhumas só que eu passei na frente dele e eu tinha uma informação completíssima de como a estrutura daquele dia daquela a organização do controle da manipulação das pessoas eu tinha inteirinho na minha cabeça foi assim na hora eu não entendi porque na minha cabeça que eu li parece que eu estou concluindo isso eu estou inventando isso enfim não falei nada eu só falei para a Bianca isso aqui é uma picaretagem não precisava nem de mediunidade não exatamente chamando só as mulheres bonitas para ir visitar o negócio lá e aí aconteceu aí aconteceu eu falei eu concluí isso aí porque estava tudo muito em vista só que aí comecei a ter uns insights da estrutura do negócio dos remédios eu falei só para a Bianca depois aí depois muitos anos depois coisa de um ano dois atrás que eu fui entender aquilo ali é a famosa intuição aquilo ali é a famosa comunicação com os mentores de uma forma direta porém não verbal não é pela mediunidade é uma informação que você vai obtendo e você vai se acostumando com o jeito que ela chega até você eu já sempre eu sempre tive isso assim como todo mundo gente todos 100% de vocês que estão me ouvindo agora vocês todos conseguem só que a gente não sabe isso a gente não entende isso eu só fui entender anos depois né a intuição é um negócio muito sério vocês tem que seguir vocês tem que exercitar ela igual ir na academia igual fazer dieta você tem que fazer isso virar a vida de vocês a intuição tem que ser algo normal você tem que acordar abraçado nela assim e passar o dia abraçado nela porque é um mentor te ajudando aí que tá eu tava falando antes existem pessoas que são abduzidas por uma série de questões existe um negócio chamado contrato de abdução por exemplo que é o que você é daquela raça vamos lá você é um arturiano pra galera adora arturiano pleiadiano né você é um pleiadiano que você veio pra terra é mais comum não vamos pegar um que é mais comum um greys isso é muito comum tá você é um grey você veio pra terra e você foi o escolhido na turma elas se jogaram no palitinho pra você encarnar por quê? porque eles precisam estudar o corpo humano e eles não podem pegar qualquer um então você encarna e você vai lá e diz assim beleza eu vou encarnar lá e quando eu virar uma pessoa eu não vou lembrar de nada mas tá autorizado vocês podem pegar e me levar e me estudar aí que começam a vir aquelas todas histórias de abduções das pessoas sendo levadas e ferramentas instrumentos estudando meu corpo e coisa no olho e não sei o que isso aí é combinado e essas abduções existem no plano físico não tão comuns no planeta aqui no planeta no Brasil isso é muito comum nos Estados Unidos e também muito 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 comum no plano astral só que acontece esse tipo de informação ela é sensibilizadora as pessoas gostam de ouvir isso e causa duas coisas causa atração e curiosidade pra quem tá ouvindo e levanta a moral de quem tá falando então as pessoas passam a contar histórias de abduções que podem não ter acontecido pra poder se sentir partícipes ou importantes em um cenário a Leila ordem divina é só uma questão de parar e analisar o contexto geral assim sem tirar a religiosidade de lado só simplesmente ser um observador de tudo você coloca sai da historinha vai pra longe da historinha e começa a olhar e diz assim nossa isso aí faz sentido será que isso é assim mesmo será que não é aí quando você começa a perceber que não faz tanto sentido você começa a chamar os seres que estão perto de você que te intuí vem cá me explica melhor isso aí como é que é isso aí gente isso aí é assim mesmo será que eu não tô viajando aí você começa a perceber que não tem Deus tem deuses não tem um dono de tudo tem um dono daquele pedaço tem um ser que criou aquilo lá e as coisas vão se unindo e vão se formando outras coisas ah talvez tem o Deus criador desses deuses que você fala ok não tô dizendo que não tô dizendo possibilidades mas é algo tão distante mas tão distante que a gente vai literalmente partir pra algo completamente incompreensível ao cérebro humano quando a gente começa a falar de Deus e criação de universo já é uma coisa absurda eu chegar aqui pra vocês e falar que a gente tem um sistema que é 4,5 anos luz de onde veio um ser chamado astra já é uma coisa surreal porque não tem como a gente pegar uma nave agora e daqui até lá porque não tem tecnologia pra isso oficialmente então percebam tudo fica na se vocês começarem a querer localizar personalizar personificar ou buscar a verdade não tem como peguem aquilo que ressoa peguem aquilo que faz sentido e se conectem com os mentores e perguntem olha a Juscelia os seres espirituais usam a energia humana para se nutrirem eles se nutrem de quais tipos de energia e de que forma olha só seres espirituais é um bom jeito de falar energia pra nós a gente fala energia a gente fala assim o pensamento é energia aqui pra nós no plano físico o pensamento é algo imaterial mas aquilo que a gente pensa aqui se a gente sairmos do plano físico e nos sutilizarmos se as nossas moléculas aumentarem a velocidade de vibração delas a gente vai pra uma outra dimensão mais sutil lá a gente acaba descobrindo que o que a gente pensa aqui lá é matéria lá é denso é físico então é lá a partir daquilo que é físico lá que pra nós é só uma energia é que eles utilizam esse material é a mesma coisa que eu dizia pra vocês assim o que a gente pensa aqui do lado de lá é gasolina o que a gente pensa aqui do lado de lá é ouro vocês estão entendendo? é o que a gente pensa aqui do outro lado é alguma coisa palpável e que tipo de pensamento? aí vem aquela história ah, os seres que estão aqui se alimentam de pensamentos negativos daquelas coisas frequências mais baixas mais densas por quê? porque produzem um material do lado de lá que é mais forte vamos dizer assim só que existem outros seres que se alimentam também das alegrias que se alimentam da felicidade que se alimentam daquelas frequências que não são pesadas e esses seres ninguém fala deles quando eu venho falar deles aqui as pessoas ou qualquer lugar quando eu abro a boca no meu canal as pessoas dizem ai João melhor nem tocar no assunto porque daí você está literalmente você é um pessimista e você está tirando a esperança de todo mundo então vamos deixar só nos negativos 90% dos seres que estão aqui se alimentam das nossas emoções negativas e tristezas porque lá é físico onde eles estão aquilo é palpável eles conseguem se utilizar daquela energia pra nós parece tudo muito fica tudo muito na questão da possibilidade porque a gente não tem como pegar essas coisas pra perceber o Anderson você acredita em algum ser superior ser sim qual seria ou você é um ateu olha só Anderson pra eu ser um ateu eu já tenho que eu já estou literalmente confirmando aceitando que Deus existe pra eu poder refutar ele então todo ateu na verdade ele não é ateu porque você a palavra você fala eu sou ateu você está dizendo bom Deus existe mas eu não acredito nele você já está confirmando eu acredito se vocês acreditam em Deus eu acredito em deuses eu não tenho na minha crença nas informações que eu recebo da equipe espiritual a possibilidade de um ser de uma consciência criar tudo e saber tudo de tudo esse controle absoluto eu não acredito nele eu não tenho isso trazido pelos mentores o que eu tenho é que são equipes de consciências e seres que tem capacidades e responsabilidades diferentes e que acabam criando experienciações em matérias mais densas então do ponto de vista cósmico eu seria um politeísta eu acredito em vários deuses criadores em vários filhos paradisíacos em várias energias consciências cósmicas acima da nossa compreensão humana que criam tudo aquilo que a gente experiencia aqui mas eu não acredito em um só e em hipótese alguma isso que eu estou falando está ligado com aquele ser que está lá na igreja que é o pai de Jesus que é o que é o cara que está ali passando a régua como é que é passando sarrafo lá Deus castigando ou Deus perdoando ou Deus deixando você se ferrar porque é tudo assim né Flávio ficou doente porque Deus quis você não ficou doente graças a Deus você ganhou dinheiro na alteria Deus te ajudou você perdeu porque Deus quer te ensinar alguma coisa eu não tenho esse Deus na minha mente isso pra mim é uma coisa surreal as pessoas acreditarem nisso mas eu respeito eu entendo num contexto um pouco mais elaborado e energético o Deus não é humano os deuses que eu estou falando pra vocês são energias que tem capacidades criacionais diferentes você falou em loteria esses dias eu ganhei na quina acertei dois números sabe qual foi o prêmio sei lá chuta aí quatro reais um real eu levei um susto na hora eu falei pra menina do caixa da loteria confere esse joguinho aí é você acertou aqui eu dois números um real de prêmio é mas ganhei recebeu o prêmio certinho um real recebi já gastei não nem recebi eu interei e gastei de novo é isso aí botou mais pra fazer outro jogo tá certo o Moisés sim pode falar não pode falar a gente tem que investir o dinheiro tá certo o Moisés todos tem mentores por quê olha eu dei um exemplo esses dias eu vou repetir Moisés é assim ó todos tem tem mentores tá eu sou João Moisés também tá bonito nome assim ó mentor o que é um mentor gente vamos lá nós viemos de fora da terra e nós estamos na terra tá só que a gente veio vamos lá todo o Flávio diz que mora na nave né todos nós moramos na nave quer dizer nós temos uma nave então é mais ou menos assim Moisés você e o seu mentor vieram lá a galera gosta muito de Sirius Alpha gosta de ser Felídio você e o seu mentor estavam em Sirius Alpha aí vocês pegaram a sua nave lá você e o seu mentor vocês falam assim vamos dar uma banda na terra aí você pegou a nave entrou na nave veio pra terra lá de Sirius Alpha aí você chegou na terra e olhou assim opa aqui não tem nenhum leão não tem nenhum tigre nenhum leão encarnado aqui beleza vou ter que deixar esse corpo aqui guardado pra quando eu voltar aí você sai da nave deixa o teu corpo em criogenia você vai se adaptar ao corpo da terra você sai do teu corpo deixa ele parado lá vira uma alma né não é bem assim mas tá pra entendimento você vira uma alma aí você olha vamos acatar uma mulher grávida aqui pra eu encarnar na terra pra eu ver como é que é aí você escolhe uma família lá ou não ou daqui a pouco alguém te acha enfim resolveu achar uma família e encarnou aí o teu amigo que veio com você aí você que aconteceu você deixou teu corpo criogênico lá você guardou a nave e você guardou a chave da nave é com chave ainda é porco e parafuso e a nave das antigas tem chave e não é nem aquela chave presencial não é chave tem que botar lá e ligar aí o que aconteceu você encarnou só que quando você encarna entrou no plano físico fodeu porque você esquece tudo então você se perdeu do seu amigo aí o seu amigo também encarnou só que você encarnou aqui no Brasil ele encarnou na sei lá na Índia no Tibete aí ele virou um monge lá no Tibete e ele conseguiu se iluminar e foi embora aí ele descobriu que não precisava mais encarnar ele ficou no plano astral te esperando qual que é o problema? ele não te achou mais e ele não pode ir embora porque a chave da nave foi você que guardou aí ele volta lá pro corpo criogênico dele pega o corpo criogênico dele passa a te assessorar e você começa a perceber um tigre te passando informações lá do plano astral tipo a pantera cor-de-rosa do Flávio ali começa a te passar informação lá do astral e você fica naquela meu Deus, o que é isso? tem um cara tem um bicho uma coisa me mandando informação quem que é esse cara? é o teu mentor ele passa a ser o teu mentor por quê? porque ele vai te orientar a não encarnar mais pra você poder chegar lá no outro lado recuperar o teu corpo criogênico e mostrar pra ele onde é que tá a chave da nave pra ir embora porque ele quer ir embora então o teu mentor ele tem interesse pessoal em você porque vocês tem um envolvimento vocês tem uma história e ele depende de você pra alguma coisa tá aí o que acontece? pô, o cara não pode ir embora a chave da nave você é o dono você tá com a chave da nave aí você se encontra aí o que acontece? ele fica um tempão te procurando no astral descobre ah, olha lá você tá uma exerce encarnou lá no Brasil e tá assistindo uma live do Flávio Vale tem um outro bobalhão falando lá junto com o Flávio aí ele te achou passou de orientar daí o que acontece? você começa a seguir tua vida vai entendendo um monte de coisa vai desaprendendo um monte de informação que vai te aprisionar aqui e você desencarna e você chega lá e diz opa olha aí o Leãozão que falava comigo o Tigrão que falava comigo beleza podemos ir embora aí ele vai te dizer assim não, calma aí calma embora ainda você ficou tanto tempo encarnando aqui que você criou um monte de merda que você chama isso de karma não precisa resolver tudo mas tem alguns ali que você vai ter que dar um jeito então nós vamos ficar aqui um tempo até você resolver aqueles ali depois nós vamos embora aí ele passa te ajudar você fica no plano astral um tempo trabalhando depois você vaza daqui esse é um mentor o mentor é um cara que tem interesse em você ele tem interesse direto em você tudo que ele fizer por você é porque interessa a ele não é porque ele é bonzinho ele não está em missão ele não está aqui porque ele te adora porque ele te achou bonito fofinho não é isso precisa de você aí você vai dizer assim mas João ele não pode pegar outra nave e ir embora pô até pode mas olha a merda que dá ele tem que achar outra pessoa achar outra nave tem que negociar explicar porque ele está aqui daí ele vai depender da bondade alheia sendo que ele tem a nave que ele veio então o que acontece ele tem que abandonar um projeto e começar um projeto completamente novo quando ele te deixa pra trás e isso dá transtorno pensa você você monta toda uma estrutura de vida ali daí você vai dizer ah foda-se não quero mais isso aqui vou fazer outra coisa olha o servição que dá pra você começar tudo de novo é isso mentor é basicamente isso todo mundo tem alguém do outro lado querendo que a gente não fique mais aprisionado nas informações que a gente recebe aqui tá claro que esse exemplo né Flávio as pessoas dizem assim nossa que exemplo mais tosco é tosco mesmo é pra ficar bem simples isso não é pra todo mundo gente tá não é assim ah todo mundo tem chave da nave não é um exemplo exemplo é mas foi um exemplo legal olha o João Dias sim simples mas dá pra entender bem olha o Josias Pontes então as energias positivas alimentam os seres como porque é aquilo que eu falei Josias a energia a nossa produção emocional tudo que a gente produz é fruto das nossas emoções as nossas alegrias as nossas tristezas ansiedade medo pânico raiva pavor exaltação tudo isso lá no plano astral ela vira alguma coisa tá ela vira alguma coisa alguns seres preferem aquela coisa criada pela energia densa pela energia ruim outros gostam daquilo que é criado pela energia boa só que por mais que eles escolham a energia boa não quer dizer que eles queiram o teu bem eles querem que você continue feliz aqui continuar produzindo energia boa pra eles mas eles te querem bem aqui é por isso que dá uma confusão grande quando a gente fala assim tem seres positivos tem seres que querem que você seja feliz mas não quer que você vá embora e as pessoas falam assim não, mas o mentor sempre quer que a gente vá embora o mentor sim mas o cara que não for não tem seres aqui que gostam da nossa energia eles querem a gente super bem super feliz mas querem a gente aqui né então tem os dois e a gente não pode por isso que não dá pra gente ficar naquela o ruimzinho e o bonzinho o cara que me faz ficar triste é ruim o cara que me faz ficar alegre é bom a gente não pode entrar nessa jogada porque você vai se você for pra um lado ou pro outro você tá indo pra um extremo ou pro outro e você vai cair na pegadinha o negócio é você entender o jogo e participar dele de acordo com o que for melhor pra você pra você então pô ah olha lá esse cara aqui ele só me eu já falei eu contei aqui eu contei lá no meu canal não sei eu e a Bianca a gente passou eu contei aqui a gente passou um ano e meio sendo orientados por um picareta por um mentor que as pessoas chamam de como é que é galhofeiro não enfim o espírita dá um nome pra esses caras aí o cara vinha ele nos orientava ele dava orientação boa pra gente ele dizia coisa boa pra nós ele dizia assim façam tal coisa façam isso façam aquilo a gente fazia e dava certo mas ele fazia ele se divertia vendo a gente se dar bem porque ele colhia toda aquela energia pra ele zombeteiro obrigado então o zombeteiro ele falava as coisas pra gente falava coisa boa cuida com fulano cuida com o ciclano faça isso faça aquilo e dava tudo certo a gente feliz da vida e ele beleza isso aqui que eu queria eu quero eles felizes porque eles felizes me dão combustível e tem isso e as pessoas não acreditam as pessoas não entendem que estar feliz demais também é um problema a gente tem que ter equilíbrio a gente estando na terra é altos e baixos se só altos se você está só na boa só na boa está tudo dando certo nunca dá errado se liga meu tem alguma coisa errada a gente está aqui para se ferrar e para se dar bem é assim sobe e desce até cair fora e tem gente que não gosta da sua felicidade a felicidade ali incomoda é um problema e incomoda muito olha aqui o que disse coisinha coisada coisinha coisada é ótimo é um nome legal e quem seriam os mentores dos dois primeiros que encarnaram dando o seu exemplo você está falando da gente quando vem para a terra quando a gente vem para a terra e fica preso aqui seja no plano físico ou no plano astral porque se você está no plano astral pode existir a possibilidade de os dois estarem no plano astral e nenhum se achar por questão frequencial um está no umbral pesado outro está no umbral leve então é tipo aquela história assim do nosso lar quem se viu no nosso lar aí vocês lembram que ele estava no nosso lar mas ele não via a mãe dele o André Luiz estava no nosso lar mas a mãe dele estava em outra frequência no astral né eles não se achavam ela podia ver ele ele não conseguia ver ela tem essas coisas então o que acontece quando esses caras estão nesse nível eles têm acesso à informação mas eles têm orientação de quem dos caras os mentores deles são os familiares e os parceiros deles que sabem que eles vieram para a terra e não voltaram mais então o cara que está aqui aprisionado aqui no astral ele tem mentor? tem o cara vai vir uma outra turma lá de eu falei cirrus alfa né vai vir uma outra turma lá de cirrus alfa para localizar pô cadê os dois que vieram aqui para experienciar na terra esquecer de voltar tem também olha aí ela complementou sobre o jogo morreu vai para a luz se não passa para que fase quando morreu você não vai para a luz em hipótese alguma ir para a luz é você literalmente buscar o retorno para cá você vai para a luz chega lá e diz assim ó pegadinha do malandro vai encarnar de novo ir para a luz é você cair numa colônia espiritual é você cair numa estrutura que vai dizer para você beleza você voltou agora vamos ver faltou isso 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 aquilo que você não fez direito aí você vai dizer assim pô mas eu nem sabia que eu tinha que fazer não não mas aqui é o esquecimento é assim mesmo você vai ter que ir de novo aí você vai dizer assim tá bom eu vou de novo aí você vem de novo aí você morre vai para a luz e fica né só vai para a luz ou vai para as trevas mas enfim vai para cima vai para baixo mas acaba sempre voltando para a crosta então é pegadinha morreu desencarnou procura um mentor no caso do Flávio ali seria a pantera cor-de-rosa que eu falei né procura a pantera já morreu desencarnou meu corpo está lá beleza cadê a pantera cor-de-rosa eu quero saber cadê a pantera cor-de-rosa é com ele que eu quero conversar não tem aquele ali também tem um greyzinho pode ser também esses cabeçudinhos com esse formato de cabeça eles até são bonzinhos aí o que acontece você caiu para o outro lado eu já contei histórias eu conto tantas histórias que às vezes eu esqueço onde foi mas tem uma história de uma pessoa eu ouvi essa história o cara desencarnou aí ele sabia pouco não era muito espiritualizado mas não era católico ele era meio ateuzão mas ele ouvia muito os familiares falando tipo assim eu vou reformular a história contando comigo aí tem eu aqui contando para vocês sobre estelares sobre UFO sobre seres de outros planetas e Astar e Miguel e eu tenho meu irmão que está lá na vida dele ele é espiritão ele é um pouco espírita um pouco católico um pouco nada ele é médico ele é cético mas ele me escuta ele sabe que eu falo essas coisas aí o meu irmão morreu já aconteceu meu irmão morreu aí chega do outro lado e fala assim muito bem senhor agora nós vamos levar o senhor para o nosso lar aí ele se liga assim ele não tem muita informação mas ele se liga assim não, espera aí eu já ouvi o João falando nosso lar é treta eu não vou para o nosso lar aí os caras não, porque nosso lar você vai lá como vai para o nosso lar nosso lar é o paraíso dos espíritas todo espiritão adora o nosso lar aí te levam lá e levaram ele para o nosso lar ele chegou lá no nosso lar ele falou o negócio seguinte vocês chamam quem manda nessa bodega aqui porque eu quero ir embora eu quero ir para a minha nave eu quero ir para o meu mentor mas que mentor? quem sabe o mentor? não, eu não sei quem é meu mentor eu não conheço eu só estou me lembrando de uma história que eu vi o meu irmão falar na internet lá que tem mentor e eu quero falar com o meu aqui eu não fico porque aqui eu acredito no meu irmão eu sei que aqui é treta ainda mais agora agora eu estou acreditando até mais nele porque eu estou vendo que ele não é tão doido eu morri e estou vendo que ele tinha razão mas então eu não quero ficar aqui aí os caras não, que eu vou te mandar lá você vai ficar na casa do fulano vai lá conseguir uns bônus hora daí você vai lá morar na casa do fulano lá de favor numa família aí você vai trabalhar vai comer uma sopinha depois você vai lá ajudar os fulanos vai fazer resgate umbralino aí depois você vai ver o que vai fazer aí você vai planejar uma encarnação e vai voltar daí ele fala assim não, eu quero sair aqui agora não, você não pode sair ah, eu não posso sair então eu me lembro mais ou menos de umas histórias que o meu irmão contou eu vou sair contando pra todo mundo que eu achar aqui nessa bodega nesse nosso lar que eu vou contar pra todo mundo que isso aqui é uma mentira não, não, meu querido você não pode fazer vem cá nós vamos te levar lá pra falar com a fulana aí leva lá fala com a diretora do nosso lar com a prefeita lá com a veneranda aí fala o negócio é o seguinte eu não vou ficar aqui tá bom nós vamos te mandar embora aqui mas fica quietinho faz favor não, abre o bocão aí ele pega e é levado pra perto dos mentores dele e vai pensar o que fazer da vida enquanto está aqui na terra ainda mas lá ele não ficou ou seja não precisou voltar o que que ele tinha de informação consistente nada nada ele só sabia que não precisava voltar e já bastou olha o que falou a Rita a luz atrai como um imã não, não, não Rita a luz não atrai a luz cega presta atenção o que acontece com os mosquitos aqui ó eu tô no escuro aqui eu tô num lugar aqui tá cheio de mosquitos aqui todos os mosquitos que vêm em direção à luz eles chegam na luz eles batem luz direto nos olhos embaixo da sua visão né então tem que ter equilíbrio você vai ver a luz do lado você vai ver a treva do outro você começa a olhar tudo a escuridão tá no lado a luz do outro você começa a procurar peraí mas no meio disso aqui tem que ter alguma outra coisa eu estou falando pra você procure seu mentor olha a Paula e vamos pra onde quando morremos já que não é pela luz olha perceba Paula como você está condicionada a procurar uma luz quando você morrer você está dentro do sistema da informação da matriz de controle você não vai pra lugar nenhum você morre você vai procurar o cara que vai te tirar de tudo isso que vai te tirar do engano quem que é ele ah é um mentor seu como que ele é não faça a menor ideia não conheço teus mentores mas entenda não é treva não é luz separe a informação que eu tenho me basta não é nem isso não é aquilo tem alguma outra coisa vamos aguardar vai alguma coisa acontecer aqui se você morreu de boa tá com a frequência legal tá com a consciência da passagem bateu as botas suave é tipo aquela história assim dormiu morreu dormindo dormiu e não acordou mais é uma morte legal vai ficar de boa vai aparecer sabotado pra morrer ok lá está a luz lá está a escuridão eu vou esperar aqui vai aparecer alguém eu sei que eu não preciso ir pra nenhum lado anoiteceu e não amanheceu quando eu vi como é que é quando eu vi já estava morto vixi e é assim que nós terminamos o programa de hoje João Castro considerações finais e se despeça da nossa audiência considerações finais gente eu falei muita palhaçada hoje né comecei a dar uns exemplos meio toscos peço desculpas pra alguém aí se achou muito idiota mas é que a nossa vida aqui ela é um tanto quanto idiota a gente passa situações muito idiotas e eu estou todos os dias né então o exemplo é pra tentar fazer ficar mais palpável são exemplos que eu uso pra minha vida mesmo então eu não estou querendo diminuir ninguém as informações que eu trago pra vocês não são a verdade absoluta são simplesmente informações que pra mim fazem sentido e que eu busco complementar com as minhas capacidades intuitivas os meus mentores dizem isso é bom isso é ruim eu sigo o que eles me passam eu sigo o que eu combino com eles e eu consigo ter uma vida legal minha vida está boa minha família está bem as coisas estão acontecendo pra mim as coisas estão fluindo tem problemas tem coisas boas tem coisas ruins mas na média está tudo ok então eu acho que é uma boa maneira de encarar a realidade eu vejo que do jeito que eu encaro a realidade eu tenho muito mais alegrias muito mais facilidades do que as pessoas que sofrem por coisas que eu não dou mais atenção né então é só isso que eu trago pra vocês tá uma nova visão você olhar pra dentro de você você acompanha as informações que você mesmo recebe sem se preocupar com o que os outros vão pensar você analisa primeiro ou em prática se for o caso e é isso levar a vida numa boa tentar ter equilíbrio tá gente valeu Flávio obrigado por todo mundo aí e daqui a um dia a gente volta se o Flávio deixar né eu venho eu gosto de falar chegamos ao final do programa rebobinem a fita assistam novamente o programa você chegou atrasado é só rebobinar grato pelo seu like pelo compartilhamento não esquece que o comentário o coraçãozinho será entregue pra todos com muito amor e carinho você que puder se tornar membro vai nos ajudar bastante aqui no canal e dá pra destacar um comentário com o valeu também nós nos veremos amanhã às 20h30 um abraço de alma namastê e aí e aí Obrigado.